Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. O ofício da senhora Geniana Guimarães Farias, secretária adjunta da Secretaria de Estado e Educação, prestando informações relativas ao requerimento 9.304, de 2021, e 9.318, de 2021. O ofício do senhor Edgar Estevo da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 9.307, de 2021. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência vai suspender os trabalhos por alguns minutos. Nessa reunião extraordinária da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. É uma honra para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia receber vocês aqui. Nossa primeira iniciativa seria realizar a audiência pública da Comissão de Educação em Diamantina. Mas, em função da restrição, porque nós permanecemos em uma pandemia, as atividades externas da Assembleia estão mais restritas. Então, para garantir o meu compromisso com vocês de realizar essa audiência ainda neste ano, nós optamos por essa primeira audiência ser aqui. O que não exclui uma eventual ida da Comissão de Educação à universidade, fazer uma nova audiência em Diamantina, porque também o nosso compromisso é permanecer acompanhando essa luta e essa pauta até que ela se resolva. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu quero também cumprimentar todos que estão conosco virtualmente, que é uma possibilidade também de participação da audiência. Então, os trabalhos estão reabertos. Esta audiência tem a finalidade de debater a situação do Laboratório do Curso de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhão e Mucuri, dada a sua importância para o curso e para a região. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Convidados que estão conosco virtualmente. Conosco virtualmente, Janir Alves Soares, reitor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhão e Mucuri, presente conosco remotamente, a quem agradecemos a presença. Quintupi Honorato Sampaio, professor e vice-coordenador do programa de pós-graduação Ciência da Saúde da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhão e Mucuri, também presente conosco remotamente, a quem agradecemos a presença. Donaldo Rosa Pires Júnior, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhão e Mucuri, também conosco virtualmente, a quem agradecemos a presença. Alex Sander Dias Machado, professor e representante da Faculdade de Medicina do Conselho Superior da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhão e Mucuri, também agradecemos a presença. E conosco aqui presencialmente, a quem convido para compor a mesa dos trabalhos desta audiência pública da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, o presidente do Centro Acadêmico de Medicina, Henrique César Lopes Neves. Bem-vindo, Henrique. Por favor. Conosco também presencialmente, a vice-presidenta da União Estadual dos Estudantes, a OE, Camila Moraes Miranda, a quem também convido para compor a mesa de trabalho conosco. Bem, nós também convidamos Dalgésio João dos Santos, diretor administrativo da Santa Casa de Diamantina, Danilo Breta de Oliveira, professor e coordenador do Laboratório Covid da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhão e Mucuri, Germano Martins Coelho, coordenador do curso de Medicina da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhão e Mucuri, Frederico Toledo Rocha, coordenador dos Programas de Residências Médicas da Universidade, Etel Rocha Vieira, professora e vice-diretora da Faculdade de Medicina, Liliane Maras Silva Carvalho, secretária municipal de saúde de Diamantina, e Marcos Henrique, vice-reitor da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhão e Mucuri. Também receberam o nosso convite e vamos aguardar se participaram conosco ou encaminharão alguma justificativa. Bem, então, mais uma vez, eu quero agradecer a possibilidade da Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia da Assembleia se somar a essa importante pauta, importante discussão em torno da questão do laboratório, do curso de Medicina da Universidade, agradecer a confiança, então, nós temos aqui uma série de documentos que nos foi encaminhado pelo Centro Acadêmico Livre de Medicina, documentos que vão compor aqui as discussões da nossa audiência pública, e agradecendo a todos que estão aqui participando, o requerimento, ele é de minha autoria, foi votado por unanimidade pelos membros da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia em reunião anterior, nos dando a possibilidade de realizar este debate. Eu acho que, para que nós possamos ter uma dinâmica, para que quem nos acompanha, não só pela TV Assembleia, mas pelo YouTube e por todas as redes sociais da Assembleia Legislativa, ter a dimensão do porquê essa audiência pública, a sua necessidade e qual é a nossa expectativa de que é o final dela. A audiência não é um evento em si mesma, mas ela tem essa tarefa, enquanto poder legislativo, de contribuir nos encaminhamentos para a solução de demandas que são apresentadas pela sociedade. Então, acho que, para melhor compreensão e dinâmica dos nossos trabalhos, a minha sugestão é começarmos com o Henrique, que vai nos contextualizar a dinâmica na perspectiva dos estudantes, os problemas que vocês estão enfrentando. Sei que essa questão já foi objeto de manifestações, inclusive de mobilizações em Diamantina. Na sequência, nós passaríamos, então, aos nossos representantes da universidade, começando pelo reitor, que está conosco remotamente, e dando continuidade não só à composição da mesa, mas aos estudantes que estão aqui, que desejarem fazer uso da palavra. Ao final, a nossa forma de encaminhamento, que pode se dar aqui no curso dos debates, mas a outra forma de encaminhamento também é via requerimentos. Então, resultado dessa audiência, o que nós podemos propor, o que nós podemos sugerir, nós o faremos em forma de requerimento, que será votada em reunião posterior da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Antes de passar a palavra para o Henrique, eu quero cumprimentar a Marta também, através dela, professora, que está aqui conosco, cumprimentar todas as minhas colegas de profissão que estão aí nessa luta importantíssima na defesa da educação pública. Te passo a palavra, então, Henrique, para você trazer toda a contextualização. E, na sequência, nós passaremos para os nossos convidados virtuais. A minha sugestão é começar exatamente pelo nosso reitor, que está aqui conosco virtualmente, e os demais que quiserem trazer contribuições, que são também todos convidados dessa audiência. Henrique, com a palavra. Bom, queria primeiro começar a minha fala fazendo um agradecimento à presidente da mesa, deputada Beatriz Serqueira, que foi até Diamantina conversar com o Centro Acadêmico do Curso de Medicina da UFVJM. Queria agradecer a todos os membros da Gestão Primavera dos Vales, do Centro Acadêmico Livre de Medicina, do CalmedJK, sem vocês, nada disso seria possível. O que estamos realizando hoje é histórico, como uma audiência pública, realizada, é feita por pedidos de estudantes de nossa universidade. Queria agradecer a todos os colegas que vieram até aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado, como sempre, vocês apoiando o nosso Centro Acadêmico. E obrigado por todo mundo que está assistindo de casa, acompanhando essa jornada que não é de agora, já tem algum tempo que estamos com esse problema do ambulatório escola na Faculdade de Medicina. Bom, por fim, para começar propriamente a fala, agradecer também aos companheiros do Sindyute que nos permitiram estar aqui hoje, que nos ajudaram muito nessa vinda aqui para Belo Horizonte. Bom, meu nome é Henrique, estou como presidente do Centro Acadêmico do Curso de Medicina, e começo minha fala contextualizando um pouco sobre a importância social da Universidade Federal, dos Vales do Jequitinhão e Mucuri, na cidade de Diamantina, e em todo o território que ela ocupa, uma universidade com cinco campi e muito diversa. Especificamente, o curso de Medicina na cidade de Diamantina, ele foi criado em 2014 e planejado para suprir parte dos atendimentos em saúde da população da macro-região do Jequitinhonha, uma das regiões mais empobrecidas de Minas Gerais e do Brasil. O curso, desde lá, se destacou muito por sua qualidade, conquistando o terceiro melhor conceito no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, um exame realizado pelo INEP. Bom, hoje eu venho aqui representando o centro acadêmico do nosso curso, mas, como estudante da UFVJM, entendendo a responsabilidade social que temos nesse território que ocupamos, encontramos, em 2021, uma universidade abandonada, sem planejamento e gestão adequada. Entrando um pouco sobre a finalidade de estarmos aqui hoje, desde 2017, o curso de Medicina da UFVJM em Diamantina utiliza um ambulatório escola para a realização das suas atividades práticas de atendimentos especializados nas seguintes disciplinas. Pediatria, clínica médica, ginecologia, infectologia, reumatologia, dermatologia, neurologia, psiquiatria e oftalmologia para pacientes de 31 municípios do Vale do Jequitinhonha, atendendo cerca de mil pacientes por semestre letivo, um número muito considerável pelo porte de Diamantina e dos municípios próximos. Bom, em maio de 2020, com o início da situação de emergência enfrentada pelo Brasil na pandemia de COVID-19, esse espaço ambulatório escola que funcionava em um prédio anexo da Santa Casa de Caridade de Diamantina foi transformado em leitos de UTI para pacientes com COVID-19. Até o último dia 18 de outubro de 2021, um ano e meio depois da perda do ambulatório, depois do início da pandemia, somente os internatos tiveram atividades práticas presenciais nesse período, utilizando espaços provisórios para os atendimentos das atividades práticas nesse período. Com o retorno das atividades presenciais de forma gradual, os períodos que estavam então parados em suas atividades práticas retornaram, mas com muitas dificuldades e parcialmente paralisados pela falta de espaço físico do curso. Desde o início, nós entendemos a necessidade momentânea da priorização dos atendimentos de COVID-19, mas as outras doenças seguem acontecendo. Isso não sou eu que digo, a própria secretária municipal de saúde de Diamantina, aqui convidada para essa audiência, em reunião do Gabinete de Crise da Prefeitura, relatou um aumento de 20% nas mortes em casa em razão de pessoas que não procuraram serviços de saúde. Isso em uma reunião que se discutia, inclusive, o retorno dos estagiários no atendimento em Diamantina. E a importância desse ambulatório escola, ela sempre foi relembrada por nós, discentes, e por vários professores. Ainda em 2020, o professor reitor da UFVJM, também aqui presente, informou ter tido reunião com o prefeito de Diamantina e com a secretária de Saúde, e informou que, na reunião, a prefeitura teria cedido o uso do espaço térreo do prédio que faz divisa com o campus 1, um dos campos que temos dentro de Diamantina, com a utilização de material e mão de obra da prefeitura. Bom, o planejamento dessa obra ocorreu até que o reitor suspendeu, por tempo indeterminado, as adequações deste ambulatório. Posteriormente, em reunião de congregação da Faculdade de Medicina, na qual o reitor foi convidado a participar, ele foi questionado sobre uma possível divergência política com o diretor da Faculdade de Medicina e também decano do Conselho Universitário, doutor Donaldo Pires Jr., também convidado aqui por essa audiência. Nessa reunião, o reitor lamentou as oito autoconvocações do Conselho Universitário por parte do decano, em um período de cinco meses, que geraram prejuízos quanto aos inúmeros documentos que a administração precisou responder ao TCU, Polícia Federal e Ministério Público. Bom, apenas mais uma das demonstrações da falta de administração que nossa universidade enfrenta. deixar um curso à deriva, enquanto importante, é apenas se livrar de problemas com os órgãos institucionais fiscalizadores do poder público. Em janeiro deste ano, foi instaurada uma comissão responsável pelas demandas de práticas de saúde a serem desenvolvidas no Campus 1. De lá para cá, nós continuamos suplicando e implorando pelo espaço para as atividades presenciais. Um novo projeto, apresentado pela Diretoria de Infraestrutura da UFVJM, orçava os materiais de insumos em cerca de R$ 131.459,35, um valor relativamente baixo para o total do orçamento da universidade. Todo mundo aqui presente já sabe a importância do ambulatório e a gente poderia ressaltar essa importância aqui inúmeras vezes. Inclusive a gestão central da nossa universidade. Eles sabem a importância desse espaço, mas não mediram esforços para não avançar com essa pauta tão relevante para nós discentes e para a população de Diamantino. Somente promessas falsas, como a feita novamente pelo reitor em reunião ordinária da Câmara Municipal de Diamantino em maio de 2021, em que ele promete a adequação de espaço para o funcionamento de 20 ambulatórios em um tempo de 15 a 30 dias. Repetindo, reunião em maio de 2021. São atualmente 550 dias sem o espaço. Para continuarmos nossa luta, protocolamos pessoalmente no Ministério da Educação um ofício destinado à Secretaria de Educação Superior para que as providências fossem tomadas. Um documento de mais de 200 páginas em que prontamente recebemos a resposta. Segundo o próprio Ministério da Educação, isso estava fora de sua alçada devido à autonomia universitária. Ou seja, depende da gestão tomar suas próprias decisões. Autonomia universitária é essa que só é respeitada às vezes. Visto que a opinião da comunidade acadêmica foi desrespeitada diversas vezes, inclusive na escolha do reitorado presente. Acontece que os órgãos deliberativos de nossa universidade viraram verdadeiros apagadores de incêndio. O problema tem que se tornar gigante para ser resolvido. Claramente, falta de planejamento. Mas não precisa ser assim. A ameaça de paralisação do nosso curso vem desde o ano passado. E nada foi feito. Nada. Será que esse fogo não podia ter sido apagado antes de se transformar nesse incêndio todo? Eu acho que sim. Estamos retornando presencialmente, sem espaço, e terminando o semestre agora em março de 2021. A partir de então, o curso pode não receber mais alunos por falta de espaço. O período de pandemia foi muito desgastante para o movimento estudantil, acostumado a juntar centenas e milhares de estudantes nas ruas para lutar por nossas demandas. para nós, deste centro acadêmico, foi ainda mais desafiador ao ver o desmonte da universidade pública muito de perto. Eu e muitos estudantes aqui presentes temos muito orgulho de fazer parte e fazer a diferença no Vale do Jequichonho, um local que nós amamos muito, tendo em vista o nosso privilégio de estudar medicina em uma universidade pública. E é justamente por isso que nós não podemos deixar o nosso curso ser sucateado da forma que ele está sendo. No último mês, reunimos centenas de estudantes, muitos aqui presentes, em uma marcha reivindicando por esse espaço e pedindo socorro pelo curso de medicina em Diamantina, que, evidentemente, não pode parar. Nós vamos continuar lutando por uma universidade pública, gratuita e de qualidade para todas e todos os estudantes no Brasil, para que todos eles possam ter acesso à educação. Eu encerro a minha primeira participação aqui. Obrigada. Obrigada, Henrique. Nós agradecemos. Registramos também a presença da deputada Laura Serrano, que é membro efetivo dessa comissão e vice-líder do governo do Estado aqui na Assembleia. Eu vou passar as considerações, então, nossos convidados que estão remotamente. Vou começar com o reitor da Universidade Federal dos Vales de Equitiuã e Mucuri, que está conosco remotamente, Janir Alves Soares, para que ele traga a sua contribuição no debate proposto aqui na audiência pública. Boa tarde, reitor. Com a senhora a palavra. Boa tarde, deputada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui na audiência, cumprimentando os demais parlamentares presentes. O deputado Tadeu, que nos fez a solicitação de participar dessa audiência, cumprimentar os professores da universidade, o professor Donaldo, o professor Knup, o professor Alexander, e também os nossos queridos estudantes. O Dal Gérgio, o diretor administrativo da Santa Casa, a Liliana, secretária municipal de saúde. E a situação que foi trazida, ela foi consequência da reorganização do serviço de atenção à saúde, que é da área municipal, para poder enfrentar a pandemia. E a decisão que foi tomada pela gestão municipal, junto com o sistema de saúde, a Santa Casa, os hospitais, e com contribuição da universidade, foi a tomada de decisão para salvar vidas. E a universidade pôde dar exemplo do como ela é capaz de contribuir com a sociedade. E, paralelamente a isso, a universidade não parou, deputada Beatriz. A administração central, principalmente, ela tem trabalhado em quadro, em clípto, comparativamente ao período não pandemia. E muitas vezes as matérias, elas são trazidas às discussões com um grande viés político. E, devido à vênia, eu não estou aqui para discutir questões internas da universidade, que ela tem que ter, além da autonomia, a responsabilidade e capacidade para resolver seus problemas. Então, como gestor desta casa, e responsável por aquilo que é competência da administração, nós não temos medido esforços para isso. Essa questão do ambulatório, é importante frisar que seria de inteira responsabilidade minha como reitor, se nós estivéssemos no hospital universitário. As nossas práticas, desde o PSC1, elas são executadas na rede de saúde, em cooperação, é municipal, em cooperação com a iniciativa privada. Então, quando nós aprovamos o nosso curso de medicina, tanto pela faculdade do Campus JK, pela Cúmula do Mucuri, foi nesse sistema, é de ampla cooperação. E, quando veio a questão dos ambulatórios, desde o primeiro momento, a gente buscou soluções para a situação. E a situação não era fácil, porque a demanda da área ambulatorial, ela requer uma infraestrutura. E, em período de pandemia, a gente buscou, foi otimizar aquilo que tínhamos. Então, fazendo uma pequena correção aí no texto dessa pauta, ainda que foi encaminhado, não existe nenhum impasse aqui por parte da reitoria, com a Santa Casa de Caridade Diamantina, e nem tampouco a Prefeitura Municipal. Existem, são passos, passos largos, para que a gente possa, respeitando toda a burocracia, toda a legalidade existente, para que a gente possa estabelecer um ambiente de ensino e de aprendizagem. A universidade, ela não é prestadora de serviço, ela é uma instituição de educação. Quem presta serviço é o município. Então, é importante esclarecer isso para a comunidade, para a sociedade, para a comunidade externa e a sociedade, que o nosso papel é de cooperar. E, perante a situação que foi posta, além do grande trabalho que a universidade, ela desenvolveu junto à Secretaria Municipal de Saúde, não foi só aqui de Diamantina, não. É do Jaquitinhonha, é do Estado. Em determinados momentos, a curva da pandemia, ela foi diferente do Jaquitinhonha, devido às ações dessa universidade. E outras parcerias que foram estabelecidas e continuam. Então, é em um determinado momento, vem trazendo uma pauta, é de uma forma dramática e com inverdades. Não existe impasse, existe acordo. E esse acordo, ele não pode ser feito, é de forma improvisada, como às vezes pensam algumas pessoas que de nada sabem da administração pública. E vem em uma audiência, em uma audiência como esta, de importância e relevância, em um espaço público em que a coisa deve ser dada com a devida clareza e transparência, é contar histórias, contar vieses políticos, ideológicos, partidários. Eu não estou aqui para isso. Vamos resolver as questões políticas da universidade aqui dentro das esferas. O momento aqui é sério. Se é para discutir a questão do ambulatório, então vamos tratar. Não é laboratório, são ambulatórios de atendimento clínico. Então, o que acontece que existe? É uma negociação, um acordo, um convênio tripartite, que não é fácil ser elaborado, envolvendo aí, tanto o administrativo, quanto o jurídico, das três instituições. E isso já está acontecendo no nosso Campos 1, aproveitando toda a estrutura de um prédio, chamado Prédio 2, em que ali nós estamos estabelecendo um ambiente de ensino e aprendizagem, não só de atendimento do paciente, mas também diferenciado do processo de ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. E atender de forma organizada, de forma sincronizada, multiprofissional, os nossos pacientes. Por isso, deputada Beatriz Sequeiro, existe um diálogo, desde o primeiro momento, com a direção da Famed, envolvendo aí a nossa proreitoria de graduação e uma equipe para discutir também, além da infraestrutura, a questão pedagógica. Então, é muito afeitice, é muito desconhecimento da realidade afirmar coisas que improcedem aqui nessa audiência. Então, o que a gente pode dizer é que não é fácil você estabelecer uma parceria seguindo todo o rito da legalidade. A gente tem que ser burocrata para que lá na frente nós não tenhamos prejuízos maiores. Então, a matéria está caminhando com muita responsabilidade por parte da reitoria, por parte da Provedoria da Santa Casa e bem como da Prefeitura Municipal. E que nós estamos ali é estabelecendo um ambiente de alto valor agregado para atendimento não só da Famed, mas também dos cursos da saúde dessa universidade. e volto a salientar que a preocupação e a sensibilização com a causa da Famed ela se pôs desde o primeiro momento em que nós não tínhamos esse espaço aqui na instituição, em que nós disponibilizamos um espaço e a reitoria tomou a iniciativa de dizer a prioridade aqui é para os ambulatórios da Faculdade de Medicina. Então, deputada, com devido respeito, a senhora é da área política e sabe que muitas vezes para você tomar uma decisão e olha, a prioridade é da Faculdade de Medicina, a comunidade acadêmica não acolhe isso com muita facilidade. E eu entendi que é a Famed, a urgência, nós precisamos tratar dessa matéria, não é de urgência, é de caráter de urgência, é emergência. E isso foi posto e a partir disso, então, os nossos engenheiros fizeram os layouts, fizeram levantamento e planilhas para discutirmos bem e trouxemos a coordenação do curso para dar a mesa para viabilizarmos aquela organização do ambiente. Então, nós não ficamos aqui silentes, estagnados com essa situação, pelo contrário, a gente tem trabalhado muito com relação a isso. Então, talvez tenha sido uma questão de informação ou de desinformação ou propositadamente gerar uma desinformação para gerar fator complicador para a administração. Eu volto a dizer que a nossa administração ela tem planejamento, ela tem orientação, ela tem responsabilidade. Então, nós estamos trabalhando dessa forma para atender o mais rápido possível esse novo espaço, criar esse novo espaço que até então não existia aqui no Campos 1. E como os senhores bem sabem, a gente não consegue fazer aqui mágica. Aqui a coisa construída é com muito trabalho, é com muito diálogo, ouvindo as partes e com bom planejamento para que a gente não tenha depois dores de cabeça. Não só de atender mal o nosso paciente com todo respeito, mas também de formar de forma a desejar o nosso estudante e principalmente prestar contas daquilo que nós devemos fazer, tanto aos órgãos de controle interno quanto externo. então eu quero dizer, deputada, por fim, nós estamos trabalhando com muita responsabilidade sobre essa matéria e a nossa e na última conversa que nós tivemos com a vice-diretora ETEL, é que nós até disponibilizamos alguns outros espaços alternativos que pudessem vir atender, mas nós não podemos improvisar em saúde, tem que ter condições mínimas de biossegurança e às vezes as pessoas afoitas não compreendem isso, a gente não pode tratar o nosso estudante e principalmente o nosso paciente de maneira improvisada, ele precisa de ter se respeitado a sua dignidade. Portanto, o que nós temos a intenção nossa é essa semana passada reunimos novamente a prefeitura para os ajustes finais junto à equipe com o vice-prefeito, assessoria jurídica da prefeitura, junto com a Santa Casa, o coronel Ivaniz estava presente, nós temos praticamente reunidos todas as semanas para ajustarmos esse convênio tripartite com responsabilidade das partes. Foi a única forma que nós encontramos neste momento para estruturar esse ambulatório no nosso campo Zoom, onde de fato a gente não vai sofrer as influências de uma outra pandemia ou situação similar, mas um ambulatório no espaço da UFVJM, onde a gente vai em vez de desmontá-lo e remontá-lo em outro ambiente, pelo contrário, nós vamos expandir para um sistema de atendimento realmente integrado. A faculdade de medicina com mais sete cursos das áreas da saúde. Esse é um tipo de elaborar isso, não é fácil. E nós estamos trabalhando de forma séria para cumprir o quanto antes. Professor Donaldo, professor Etel, os diretores da FCBS, todos os atores envolvidos, eles têm participado disso. e essa documentação, ela está pública no nosso sistema eletrônico de informação. Então, por ora, esses são os meus esclarecimentos. Estou aqui à disposição para prestar esclarecimento de uma maneira muito objetiva naquilo que é o ponto, é o ambulatório. E a deputada, com devido respeito, vamos deixar esse viés político para as instâncias competentes, porque, igualmente, a senhora, eu também tenho muito o que fazer aqui na universidade. E espero que não tenha esses discursos politizados aqui acerca de outras coisas que não é o momento para isso. O meu tempo é curto, devido à minha deputada. Reitor, e qual é qual é o cronograma? Os prazos? O senhor disse que não existe impasse, existe acordo. Então, quais são os próximos passos para resolver essa questão? A Liliane, acho que ela pode nos ajudar a responder que nós tivemos reunião a semana passada e a intenção nossa na Liliane, nós havíamos agendado para assinarmos o termo amanhã. Como o prefeito, o Juscelino, ele precisou de viajar, ele esteve em outro estado, inclusive, ele não retornou em tempo. E a última informação que eu tive do procurador, ele estava em revisão. Uma vez assinado, nós já temos o custo, o valor aproximado está girando em torno de 300 mil reais e vai ser executado de forma colaborada entre a Santa Casa e a Prefeitura Municipal. Uns vão entrar com a parte material, o outro com a mão de obra e nós com a infraestrutura. Foi a última forma legal que os nossos procuradores das instituições encontraram para resolver essa questão. Então, a gente, todo um planilhamento e nós já havíamos conversado inclusive com o prefeito de iniciarmos isso o quanto antes, mas nós não poderíamos derrubar uma parede, fazer um acesso, uma parte hidráulica sem antes não tivéssemos esse documento finalizado. E o documento é muito amplo, ele é muito amplo. Então, assim, ele é um exercício que até então as nossas faculdades, nossas unidades acadêmicas ainda não tinham estabelecido, mas ele está muito bem elaborado. Então, eu acredito que por parte da Santa Casa, por parte da Prefeitura, a intenção nossa é iniciarmos imediatamente a assinatura do documento. Mas quem pode confirmar isso é o diretor da Augésio ou o provedor Ivanir e bem como a representante da Prefeitura Municipal, porque é a parte que lhes compete. Bem, então vamos recapitular. Próximo passo, então, é a assinatura do acordo, que inicialmente estava prevista para amanhã, mas não será mais amanhã. então tem uma previsão de que será ainda em 2021 nas tratativas da reitoria com a Santa Casa e com a Prefeitura? Alguma previsão? Se não será amanhã, em que data será? É, da Augésio, a Liliane, a Liliane talvez possa, você pode nos afirmar se amanhã o prefeito tem condições de assinar conosco, Liliane? Ela não está na audiência, reitor. Ah, porque eu vi pelo e-mail que ela estava presente. Sim, ela foi convidada, mas ela ainda não se faz presente conosco. Mas por parte da reitoria, tem alguma previsão? Está agendado? E esse amanhã não será. mas tem alguma previsão com a qual vocês estão trabalhando esse ano, ano que vem? Ainda esse ano, não é? Então, deputada, assim que nós tivemos a reunião na semana passada, eu fiz um relatório da minha reunião lá com a equipe, eu mesmo elaborei com cópia para todos os participantes e pedi uma resposta em 48 horas devido à urgência. Eu trabalho dessa forma, eu trabalho com planejamento, eu trabalho com improviso. O que acontece? Em seguida, a procuradoria me relatou que o prefeito não estava e aquela decisão era de punho dele, embora o vice-prefeito tenha participado conosco naquela sessão. Então, eu não recebi nenhum informe do gabinete do prefeito dizendo que amanhã não será assinado. Então, eu penso que tudo aquilo que foi trazido é uma revisão das discussões anteriores, devidamente colocada, com a correção, enfim, eu não vejo nenhum impedimento da matéria a ser assinada amanhã da minha parte e eu não recebi também da prefeitura é um adiamento. Então, o que havia conversado aqui na minha agenda amanhã, às 16 horas e 30 minutos, é assinarmos o termo de convênio junto com a Santa Casa. E a partir daí, obviamente, estariam autorizados a fazer essas adequações no segundo movimento do prédio 2, segundo movimento, onde serão adequada a estrutura para a construção de 20 ambulatórios. dos espaços. Bem, então, a gente vai para a minha próxima pergunta para o senhor mesmo. Depois de assinado o acordo, qual é o próximo passo? Acordo assinado, qual é o próximo momento, então? Já está todo estabelecido o layout dos espaços que serão adequados atendendo o fluxo de pessoas, a questão de recepção dos pacientes, enfim, de dinâmica dos trabalhos. Esse layout, ele já foi discutido com a equipe que está à frente, tanto a equipe administrativa bem como o pessoal responsável pela área pedagógica, e o que acontece? Eu acredito que como a gente já havia solicitado, eu acredito que as partes estão sensíveis a isso, o que acontece? O que a gente precisa é, eu acredito que logo, logo, o pessoal, o operacional já vai estar preparado para iniciar as obras. Então, eu não vou dizer aqui que vai aguardar um mês para iniciar, de forma alguma. O que eu havia pedido é que eles já deixassem tudo pronto, quem vai executar, entrar com a mão de obra, quem vai entrar com a parte material, para que a gente possa fazer no dia seguinte, para que, dentro, seguindo o devido processo legal. Então, eu acredito que a prefeitura, bem como a Santa Casa, eles estão muito sensíveis a essa situação. Sim, mas então, o layout já estaria aprovado, e logo, planilha de custo, planilha de custo, tudo já definido. Ok, então, depois da assinatura do acordo com o layout que já está aprovado, já iniciariam imediatamente as obras de adequação, conforme o senhor está explicando. No planejamento, qual é o tempo de duração dessas obras? Vai depender, deputada, do operacional. A gente sabe que as duas casas, tanto a prefeitura quanto a Santa Casa, isso vai depender do planejamento trazido por eles. O que a gente havia comentado, mas isso aí não foi assinado, é que estas obras, elas têm um prazo de execução razoável de 90 dias. Tanto que, em conversa com a professora Etel, na tentativa de buscarmos outros espaços, naquele mesmo campo Zoom, para que pudesse já prover algum ambiente de atendimento, ela também, a gente também vislumbrou que se nós conseguirmos nesses três meses, ou seja, em março, nós entregarmos os ambulatórios para a medicina, porque as obras vão continuar. Nós vamos priorizar a parte da Famed para depois adequarmos os outros laboratórios ambulatórios dos demais cursos da saúde. Então, nós estamos acreditando que as obras vão iniciar o mais rápido possível e a intenção nossa é entregarmos em até 90 dias, porque as adequações, deputada, elas não são assim, nós não vamos mexer na infraestrutura, o prédio já tem uma estrutura ampla, já tem uma rede elétrica, rede hidráulica, nós vamos trabalhar um pouco na questão do acesso, que tem algumas escadas, degraus, e o projeto que foi proposto, ele otimiza muita coisa que está lá. então, se tivermos ali um N de seis, sete operadores ali, o pessoal da área de alvenaria, eu acredito que isso ia ser visto para 60, no máximo 90 dias. Então, assim, é uma coisa que ela será iniciada o mais rápido possível. Esta é a conversa que nós temos tido junto com a prefeitura e com a Santa Casa. E eu vou dizer para a senhora, a equipe de obras da prefeitura, ela é muito ágil, não estou aqui para poder defender a prefeitura, mas a gente tem percebido que a equipe lá opera muito bem, muito rápido, e eu acredito que isso vai ser tratado como uma obra de prioridade do prefeito. Haja vista também que ele tem um histórico aqui de experiência na área de saúde, já esteve na provedoria da Santa Casa, enfim, muito envolvido aqui com as questões da universidade, então, não vai faltar esse esforço por parte de concentrar uma equipe para atender essa demanda. Eu estou fazendo aqui uma alusão baseado nas ações dele no Executivo Municipal e o compromisso que ele tem com a saúde aqui do município e da região. Então, bom, o acordo sendo assinado agora em dezembro de 2021, a entrega dos ambulatórios da Faculdade de Medicina ocorre em até 90 dias, então, em março de 2022. É isso? Essa é a nossa previsão. Essa é a previsão. Essa previsão consta do acordo que está sendo assinado entre Santa Casa, Prefeitura e a Universidade? Então, o que acontece, percebem, deputada, nós estamos visualizando hoje essa questão de material de consumo, fornecimento de material. Teve uma época que, obras aqui da Universidade, nós ficamos aqui uns 40 dias sem revocarmos um aparelho por falta de material, o fornecimento de material. então, é uma pergunta que ela deve ser respondida perante a senhora e perante a comunidade acadêmica externa pelos executores. Então, eu estou lhe relatando das conversas que nós temos tido do empenho que haverá. Agora, é muito importante que essa responsabilidade vindo da Santa Casa e vindo da Prefeitura que seja confirmada por eles. eu não posso fazer uma gerência em uma outra instituição. Eu digo isso de uma maneira muito respeitosa para a senhora. Então, da nossa parte aqui, eu acredito que a gente vai estar sempre lá conversando e buscando esse acompanhamento para finalizar o quanto antes. Sim, mas a minha pergunta, Reitor, é se esses prazos eles estão previstos entre vocês no acordo. O acordo é uma pactuação tripartite, o senhor explicou isso aqui. Então, esse prazo de 90 dias, porque cada um num acordo, cada um vai cumprir uma parte, cada um tem uma obrigação de fazer determinadas questões. E, portanto, a competência da obrigação de fazer de cada um, imagino que tenha prazos estabelecidos. Essa é a minha dúvida. No acordo que foi formulado, que está para ser assinado, se esses prazos que o senhor está compartilhando conosco, se eles estão previstos, de modo que a gente compreenda que assinado o acordo em dezembro deste ano, até março de 2022, serão entregues os ambulatórios da Faculdade de Medicina. Então, eu pergunto se está no acordo exatamente para nós sabermos como acompanhar, como fiscalizar e como cobrar o cumprimento. Não está, deputada, não está no termo. Então, é uma previsão sua? Nossa. Sua que eu falo da Universidade. Da Santa Casa e da Prefeitura. Então, é uma previsão dos três, da Universidade, da Santa Casa e da Prefeitura, de que até março serão entregues os ambulatórios da Faculdade de Medicina, que é o objeto dessa audiência pública. Correto? Perfeito. Está bem. Nós vamos dar sequência ouvindo os demais convidados da audiência que estão conosco virtualmente, mas antes eu vou passar para as considerações da deputada estadual Laura Serrano. Obrigada, presidente Beatriz Serqueira. Quero cumprimentá-la, cumprimentar a todos os estudantes presentes em nome do Henrique, que falou aqui sobre o ambulatório, mostrando todas as questões relacionadas, as consequências e os impactos da necessidade do ambulatório da Faculdade de Medicina. Quero cumprimentar a todos os presentes aqui conosco na mesa e também a todos que participam remotamente dessa audiência pública. Primeiramente, eu queria destacar a importância para a formação dos estudantes da prática nos ambulatórios de escola. A gente sabe que na prática da medicina é fundamental não somente o conteúdo teórico, mas também a realização da atividade prática e são nos ambulatórios de escola onde os estudantes têm a oportunidade de aprender realizando os procedimentos e os atendimentos sob a supervisão dos professores. Então, para que a gente tenha médicos formados com qualidade e com excelência, é fundamental que tenhamos os ambulatórios de escola funcionando e realizando esses atendimentos para que a gente tenha profissionais bem formados adequadamente que possam atender a população do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, do nosso estado da forma adequada. Então, esse é um ponto que eu acho importante salientar, que é um ponto bastante técnico da necessidade de termos, de fato, o ambulatório funcionando. Como foi demonstrado aqui, durante um período houve, foi preciso que esse ambulatório estivesse atendendo os pacientes com casos de COVID pelo momento crítico que a gente passou durante a pandemia e que hoje a gente já vê que pelos próprios indicadores epidemiológicos, e de atendimento em saúde, já é uma realidade muito diferente. E que, portanto, é sim necessário que a gente tenha o ambulatório escola funcionando o mais rápido possível, de forma mais abrangente possível e da forma mais adequada possível para poder atender não só os alunos, mas os pacientes que vão receber os tratamentos e para que a gente tenha esse processo de ensino-aprendizagem sendo realizado com toda a qualidade que ele merece. quero destacar aqui alguns pontos que foram mencionados, a questão de mil atendimentos por semestre letivo, que é um ponto superimportante, e a fala do reitor também, o professor Janir, de que é fundamental que todo esse processo dos atendimentos aconteça em um ambiente integrado de ensino-aprendizagem, porque esse é o objetivo do ambulatório escola, atender as pessoas da melhor forma possível e formar os nossos médicos com toda a excelência necessária para a prestação de serviços. Eu tenho vivenciado o empenho e o trabalho do professor Janir, do reitor, na busca por recursos para melhoria na universidade, inclusive fazendo essa interlocução com o governo de Minas para que a universidade, a UFVJM, nossa federal do Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, entre para o programa de apoio às universidades mineiras do governo de Minas e que possa receber esses recursos do governo de Minas para que sejam, inclusive, empenhados em vários projetos que foram apresentados com muito detalhamento e muito planejamento para a faculdade de medicina, além de vários outros cursos. Então, eu não poderia hoje deixar de, nessa audiência, colocar esse papel importante, a, de fato, ter acompanhado e ter testemunhado esse empenho do reitor em buscar recursos para melhoria de vários cursos da universidade e, inclusive, da FAMED, da Faculdade de Medicina. Acho bastante positiva essa audiência pública, é importantíssimo que esse debate aconteça, mais uma vez, defendo imensamente que os ambulatórios escola, eles devem estar ativos e formando os nossos alunos de medicina constantemente e fico satisfeita com esse resultado positivo da notícia de um acordo, um acordo tripartite que aí envolve não só a UFVJM, mas também a Prefeitura de Diamantina e a Santa Casa para que essa questão seja resolvida. Eu acho que o nosso maior objetivo aqui nessa audiência pública é a busca por solução, que o problema seja resolvido. Acho que esse é um ponto fundamental. E a gente tem aqui uma sinalização muito clara de que existe essa previsão do acordo, é óbvio que isso precisa ser monitorado e acompanhado para que ele aconteça o mais rápido possível e que o ambulatório esteja o mais rápido possível disponível, tanto para os discentes quanto para as pessoas que vão receber esse atendimento, mas eu vejo já informações muito concretas e muito claras que eu quero recapitular aqui. Então, esse acordo que prevê um ambulatório no Campus 1 da UFVJM, um ambulatório escola para que sejam retomados esses atendimentos e retomado de forma integral o processo de ensino-aprendizagem para os alunos de medicina, é um ambulatório que vai prioritariamente atender aos alunos da Faculdade de Medicina, mas também mais sete cursos da área de saúde, que eu vejo como um ponto positivo. Existe um orçamento que já foi estimado e previsto, concreto, de cerca de 300 mil reais para poder realizar esse laboratório. Pelo que eu entendo dos pontos que foram apresentados aqui na audiência, a execução dessas obras e dessas adequações nas instalações, ela vai ser realizada pela Prefeitura, em conjunto com a Santa Casa, inclusive os custos serão arcados pela Prefeitura e pela Santa Casa, e que existe uma estimativa que, claro, vai ser definida a partir da assinatura desse acordo, mas da conclusão das obras de até 90 dias após o acordo firmado. Mais uma vez, vejo essa audiência de forma muito positiva, acho que é importantíssimo que a gente tenha esse planejamento apresentado, delineado e concluído, e quero mais uma vez aqui reforçar não só a importância do Ambulatório Escola em termos técnicos para que a gente tenha nossos estudantes de medicina formados como médicos com a excelência que é necessária para a prestação de serviços de saúde para a população de Minas Gerais e também a necessidade de que isso aconteça o mais rápido possível, claro, respeitando a legislação e os procedimentos adequados para que assim que ele seja restabelecido, que a gente espera que seja exatamente nesse período pós-acordo e a previsão, pelo que eu entendo, por parte da universidade é de que seja realizado o quanto antes, que é necessário esse retorno por parte da prefeitura e que será ótimo se a gente tiver a oportunidade nessa audiência de ouvir a prefeitura também sobre a assinatura do acordo, para que isso esteja definido e que a gente possa retomar esses atendimentos e o ensino e a aprendizagem dos alunos de medicina da UFVJM. Afinal, aqui a gente está falando de médicos que vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas e que eu acredito que vão fazer a diferença principalmente da população das regiões com menores IDHs do nosso Estado. Então, é fundamental que isso seja valorizado e que a formação seja feita da forma adequada e com a maior excelência possível para garantir que a gente tenha excelentes profissionais que eu acredito já que nós temos excelentes estudantes. Afinal, um curso de medicina a gente sabe que não é trivial. Então, quero finalizar aqui minha fala parabenizando a todos vocês que decidiram fazer da sua profissão cuidar do outro. Isso é muito importante. A gente precisa de mais disso na sociedade. Então, parabéns. Muito obrigada. Deputada Laura, obrigada pelas suas considerações. Quero registrar exatamente, deputada, da importância da realização dessa audiência, que na minha perspectiva não é perda de tempo. E o mais que eu tenho para fazer é exatamente estar aqui com vocês. Vocês são muito bem-vindos. Eu me sinto muito honrada de propor debates quando somos provocados por estudantes. Por estudantes, por professoras, por gestores, enfim. A nossa tarefa é exatamente essa. Nós somos, toda a casa legislativa, é oriunda do voto popular e é a nossa obrigação estar aqui com o tempo necessário, todo o tempo do mundo, para sermos servidores do povo. porque quem está no serviço público é isso, presta serviço à população, presta contas à população e o trabalho que nós desenvolvemos, ele precisa ter esse caráter de publicidade, de transparência, de paciência em dialogar com quem pensa diferente, porque essa é a nossa função. Nós estamos aqui para isso. Então, eu quero registrar que, na minha avaliação, e acredito na avaliação da deputada também, nós não estamos perdendo tempo. É um excelente momento e a Comissão de Educação sai melhor daqui com a possibilidade de contribuirmos neste debate que, de modo algum, eu conheço e defendo a autonomia universitária, de modo algum é da nossa alçada trazer daquilo que não é da nossa competência, mas esse debate é da nossa competência enquanto poder legislativo. Então, sejam todos muito bem-vindos quem está conosco presencialmente, quem está conosco remotamente. Talvez essa seja uma das comissões que mais realiza debate, que mais realiza audiência, porque essa é a tarefa do poder legislativo. Às vezes, a tarefa do poder legislativo fica muito desvirtuada e a fiscalização, a participação, a pluralidade de posicionamentos que é própria do legislativo fica em segundo plano. é nosso dever fazer este espaço e tantos outros que estão feitos aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Muito obrigada. Eu volto para a participação virtual com o Donaldo Rosa Pires Júnior, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal dos Vários de Equintião e Mucuri, para trazer as suas contribuições ao debate. Ele está conosco, gente? É virtualmente. Está? Estou. Boa tarde. Olá, Donaldo. A gente te escuta, mas a gente não te vê. Sua câmera está fechada. Não, a câmera está aberta. Agora... Está não. Está aberta? Vamos ver agora. Espera aí. Olha, por favor. Está aberta? Está não. Está aberta. Agora sim. Agora a gente te vê e te escuta. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Com o senhor para as suas considerações. Muito obrigado, senhora. Obrigado pela oportunidade de falar. Acho extremamente importante esse momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria aqui de dar um abraço e parabenizar o Henrique, porque eu sei o tanto que o Henrique luta. Não só o Henrique, mas ele existe. Não posso deixar também de citar a presença do Túlio, que é um companheiro também na questão da estruturação e organização, e de conversa e diálogo. cumprimentar o nosso reitor, o professor Jarnir, o professor Alex Sander, Dias Machado, também professor, e acredito que o professor Kinu também esteja presente. Deputado, eu gostaria só de deixar, eu vou ser mais objetivo na minha fala, e acho que o Henrique sabe muito bem a forma que eu penso. Eu acho que o Henrique foi muito feliz na fala dele, ao contextualizar um pouco da nossa angústia e da nossa vivência, porque nós já sabemos muito bem o impacto da ausência desse ambulatório na condução das atividades acadêmicas do curso de medicina. Então, não só do curso de graduação de medicina, eu gostaria aqui de destacar também a importância do ambulatório para os programas de residência médica. Eu entendo muito bem que o momento é hoje, conduzido pelo a equipe do CEA, mas nós também, a ausência desse ambulatório impactou na condução dos atendimentos hoje do nosso programa de residência. Tal fato, culminou inclusive com a visita da Comissão Estadual de Residência Médica, que veio avaliar se haveria ou não condições na condução desses programas por ausência de atendimentos específicos. E destaco aqui também o fato de não ter esses ambulatórios. Nós tivemos um impacto nos... porque tem dois ambulatórios que são extremamente importantes, não que os outros não sejam, que são os de urologia, de cardiologia, oftalme, néfro, e também os ambulatórios de ginecologia pré- e pós-cirúrgica. O que acontece? Os pacientes eram internados e eles, então, eles eram encaminhados para o nosso ambulatório para poder, então, fazer uma avaliação durante esse período. O que hoje acontece? Esses pacientes retornam novamente para ser hospitalizados por conta dessa ausência do nosso atendimento. O Henrique falou muito bem quando ele pontua de forma um pouco cronológica o nosso angústia. Então, a pandemia veio, ninguém conhecia muito bem a pandemia, não sabíamos o que ia acontecer e nem como lidar. Inclusive, existem até hoje, mesmo sabendo de tudo, viésse que um pouco científico. Então, a importância, ressalta aqui a importância da ciência no conhecimento das nossas doenças e como lidar com ela. Em maio, foi, então, notificada a direção sobre a necessidade de remoção do espaço. Em maio, foi, então, notificada a reitoria sobre essa perda de espaço e passei a direção juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e a própria administração da Santa Casa. Nós tentamos alguns espaços que antigamente se chamava UPA, mas em decorrência do aumento de casos, passamos, então, a não ter nenhum espaço adequado aqui em Diamantina para adequar aos ambulatórios. parcerias foram feitas. e fomos notificando cada vez mais a administração central dessa universidade sobre a importância e a necessidade da condição do curso. E, como bem contextualizado pelo acadêmico Henrique, em setembro do ano passado, retornamos para as atividades dos internados e, gradativamente, a gente passa por um processo de retorno de todas as nossas atividades que não podem ser absorvidas na sua integralidade pelo quantitativo de alunos que nós temos na rede municipal de saúde. Daí, a necessidade imediata de que se ter o ambulatório. Em novembro do ano passado, em 2020, a coordenadora do curso juntamente com eu e com a autorização da administração central, fomos até, então, o prédio 2 do campus 1 foi feito o layout, como bem dito pelo Henrique. Em dezembro, foram as atividades suspensas por período indeterminado. Isso veio um e-mail definindo isso. Em seguida, também, se formou uma comissão em janeiro da Pró-Reitoria de Administração, Pró-Reitoria de Graduação, Assessoria de Assuntos Estratégicos e as direções da FCBS e a direção da FAMED para poder discutir. Foram feitas reuniões, reiteradas as solicitações, conduzidas pela Pró-Reitoria de Graduação. Após essa comissão, também foi criado, então, um outro documento, foi solicitado um outro documento de elaboração de um projeto para firmar um convênio. agradeço aqui hoje ao reitor por passar as informações, porque, tecnicamente, eu não tinha essas informações que ele nos passou aqui hoje nessa audiência. Muito obrigado por saber que o processo de parceria com o município e a Santa Casa está caminhando e de maneira satisfatória. Eu estava agora em outubro, eu encaminhei um outro ofício, um ofício para a Pró-Reitoria de Graduação, reiterando mais uma vez a gravidade da situação do nosso curso e a necessidade imediata, já visto que as atividades acadêmicas precisam ser retornadas. A Pró-Reitora responde recentemente, em exatamente novembro, que, inclusive, eu estava em férias, por isso que a professora é até também, que aqui a gente trabalha muito para ser junto. ela esteve presente e relatou que estava presente reitor, vice-reitor para a Reitoria de Graduação e vice-reitoria da FAMET, tratativos estão sendo realizados em logo. A diretora, vice-diretora, professora Etel, então, ela recebe o ofício de que os espaços pensados para a implantação adicional do ambulatório lá no campo Zoom. Já tinha outro objeto e que, agora, em 1º de dezembro, informe que o senhor Juscelino irá agilizar as obras do campo Zoom. Então, essa é, mais ou menos, a minha fala, no sentido de que nós não podemos mais esperar, nós não temos mais prazo e foi nesse sentido que a congregação da Faculdade de Medicina determinou, eu sou presidente da congregação, que informa que se não tiver imediatamente a resolutividade desse processo do ambulatório, não há como absorver mais alunos da graduação. Por quê? O curso de Medicina, pela própria origem, pela própria estrutura e pela própria legislação, durante o processo de pandemia, ele não pôde ofertar as atividades práticas. Então, o curso passou, teve atividades híbridas, mas ele passou a ofertar apenas atividades que são teóricas. As partes práticas ficaram, por força de leis, suspensas. Então, hoje, o curso funciona praticamente com três primeiros períodos, dois em segundo período, dois em terceiro período, dois em quarto, até chegar ao oitavo período. Ou seja, nós temos um volume de alunos extremamente significativo para poder inserir na rede. E isso, o próprio município já reconhece da impossibilidade. insercibilidade. Então, eu aqui reitero a fala do Acadêmio Henrique e dos acadêmicos pela necessidade e urgência de se resolver esse problema que nós acreditamos já tem, praticamente, já vai completar dois anos de existência. Encerro a minha fala e agradeço a oportunidade de poder falar. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença do senhor aqui conosco. Obrigada. Passo agora para as considerações da professora e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação Ciência da Saúde da Universidade Federal dos Vales de Equitinho e Mucuri, Kniupi Honorato Sampaio, que também está conosco remotamente. O seu áudio está fechado. Pronto. Está dando para ouvir? Sim, estamos te ouvindo e te vendo. Perfeito, então. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar todos, né? Tanto os que estão aí presentes de maneira remota quanto os que estão aí de maneira presencial. e agradecer também a oportunidade de participar dessa plenária, de ter oportunidade de fala junto à Casa Legislativa. Acho que, assim, eu não preciso explanar muito, acho que o Henrique contextualizou aí bastante, o professor Donaldo e o professor Jali também aí com as informações do... em que etapa que está aí do planejamento para que se concretize aí essa necessidade tão urgente aí do ambulatório. Mas um ponto que eu queria, assim, destacar bem e parabenizar é principalmente aí a participação dos estudantes, o protagonismo aí desses estudantes em relação ao envolvimento e a participação para que as coisas consigam se concretizar. Eu acho que, assim, eu não preciso destacar a importância aí do ambulatório para a formação, né? Profissional, para o atendimento dos pacientes nas suas diferentes especialidades e necessidades aqui na nossa região. E, principalmente, uma coisa que eu gostaria de destacar a importância aí dessa Assembleia como um meio de interrupção, discussão, debate e, principalmente, para esclarecimento, informação e procura de soluções. Tá bom? Então, assim, eu gostaria de reforçar esse ponto, parabenizar os estudantes que estão aí representados no Henrique e nos demais aí presentes e destacar e destacar também a importância desse debate, desse momento em que nós temos aí diferentes interlocutores, né? Para que a gente consiga chegar em soluções assertivas aí para o bom funcionamento do curso, para o atendimento da nossa população. Então, eu gostaria disso, assim, destacar a importância desse momento, a relevância desse momento, agradecer a oportunidade e parabenizar aí o protagonismo aí dos nossos estudantes. Tá bom? Obrigado aí, deputada Beatriz, pela palavra e aí eu passo, então. Obrigado, viu? Uma boa tarde aí a todos. Eu que agradeço a sua presença, participação conosco. Eu também fiquei muito honrada de ser uma audiência a partir da demanda construída por estudantes. Isso muito nos honra e acho que engrandece o poder legislativo estadual. Acho, não, tenho certeza de que engrandece o poder legislativo na sua função primeira, que é de fiscalizar, que é de acompanhar. Às vezes, a gente tem uma certa dificuldade em entender exatamente esse papel do poder legislativo. Mas é esse o nosso papel, é trazer de forma pública as demandas da sociedade e, de modo que nós possamos, à luz dessas demandas, no nosso caso, enquanto Comissão de Educação, contribuir na mediação, no posicionamento, na resolução dessas questões. Então, acho que a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Educação, cumpre a sua função, o seu papel, pelo qual, inclusive, somos eleitos para estarmos aqui. Eu vou passar agora para convidar o Alex Sander Dias Machado, professor e representante da Faculdade de Medicina do Conselho Superior da Universidade Federal dos Vales de Iquitinhon e Mucuri, para que ele também traga a sua contribuição ao debate. O professor Alex está conosco também virtualmente. Alex, seja bem-vindo. Com você a palavra para as suas considerações. Obrigado a todos e todas. Vocês estão me ouvindo? Obrigado, Beatriz Serqueira, por ter aberto esse espaço de diálogo, ter trazido a UFVJM para dentro da Assembleia de Minas Gerais. Eu acho que é um espaço que demonstra a prominência dessa universidade para todo o norte de Minas Gerais. Nós somos uma universidade muito grande, uma universidade de um protagonismo do ensino superior no norte de Minas Gerais. Então, gostaria muito de agradecê-la por nos receber aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, principalmente dentro da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que é onde a gente se encontra e vem para falar, de fato, de educação. mas a educação, ela passa por todos os âmbitos, então, não dá para a gente dissociar, sendo bem franco, política de educação. As coisas, essa visão dicotômica não existe nesse momento. Educação, todo e qualquer assunto pode ser e deve ser trazido à tona com respeito às diferentes ideias. Então, eu acho que o que a Casa Legislativa faz, a gente também faz, aceitando isso. Então, o que eu gostaria de trazer para esse momento de discussão é que sim, eu acho que teve, apesar de, digamos assim, de a gente ter algumas falas e ter uma perspectiva de melhor, mas a gente faz algum tempo que a gente está nessa perspectiva de melhora. Então, eu vejo essa audiência muito importante para, talvez, agora a gente ter um compromisso firmado publicamente, de fato, essa universidade, que esse compromisso seja, então, de fato, honrado, porque a gente já está, como o professor Donaldo disse, há muito tempo, esperando esse amanhã que há 550 dias não vem. Eu trouxe uma apresentação pequena, são algumas imagens, deputada, eu não sei se o staff poderia projetar. Sim, vamos projetando na medida em que você vá conduzindo. Está ótimo. Está bom. Bom, desculpa, vou fazer uma apresentação rápida e uma exposição de uma aula. Foram três aulas nessa semana para vocês entenderem o que é a UFBJM e o que é a FAMED dentro do conceito de escola médica a nível mundial, a nível de OMS, a nível de programa mais médicos, a nível do estado da arte do ensino médico. Então, a gente tem uma visão, uma percepção de formação desde o projeto político-pedagógico de uma realidade que a gente está inserido num vale onde a riqueza está aqui e a nossa riqueza é o ser humano. Pode passar. E o que a gente entende é que o ambulatório ele vai, de fato, representar talvez dentro da etologia médica o que uma pessoa no ambulatório significa para toda a população do vale. Essa é a pergunta. É só um ambulatório escola? É um ambulatório? Como que é isso? não. Isso representa dentro do conceito de medicina social, dentro do conceito da arte médica, da forma como a medicina tem que ser vista, para cada pessoa que procura um médico, para cada uma que a gente atende lá no hospital de escola, no hospital de ensino, ela vai representar mil outras pessoas onde 800 apresentaram sintomas. E, para a gente ter uma ideia, a nossa demanda e 2019, que eu acompanhei isso, o professor Donaldo deve ter números melhores, mas as nossas especialidades, o nosso programa de residência, que são vários, se você olhar o número de residências que a gente tem dentro de uma escola distante de um grande centro, isso representa a Diamantina e a sua importância para a saúde de toda a região, mais de 30 municípios. então, nove pessoas vão especialistas a cada mil, só que nós atendemos mil pessoas entre urologia, geriatria, pediatria, só estou falando das especialidades, da ausência desse ambulatório. Então, nós estamos há pelo menos quase três semestres, dois semestres embolados, porque uma coisa hoje a gente sabe que é o tempo acadêmico da universidade, do semestre, o que é 2020 para a gente e o que é 2021 é diferente do tempo fora da universidade por conta da própria pandemia. Mas nós estamos há três semestres sem ambulatório, pelo menos, então, quer dizer, se nós atendemos, vamos colocar que nove nós atenderíamos no ambulatório de especialidades, então, nove mil para cada cem, quer dizer, noventa mil, se nós pensarmos a população que de fato está, se nós atendemos mil pacientes por semestre, se isso representar dentro da ecologia do que é o vale, a gente não está aqui brincando e pensando que maio de 2021 não fez diferença para novembro de 2021, que é quando nós tínhamos uma afirmativa. E essa comunicação, ela está difícil, sim, porque, querendo ou não, eu acho que é importante nós nos darmos as mãos e apaziguarmos, de fato, não apenas na fala, mas apaziguarmos tratando as escolas, tratando os diferentes cursos, independente de quem os dirige. E o Henrique disse muito bem isso na sua fala, ele não está misturando as coisas porque as coisas são reais. Bom, de qualquer forma, a universidade, ela não é uma prestadora de serviço do SUS mesmo, mas ela se representa, por exemplo, no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Municipal de Saúde, sabe onde a universidade está? Prestador de serviço do SUS. Por que como prestador de serviço do SUS? Porque nós temos convênios com a Santa Casa, com o CISAGE, não é? Com o hospital. Então, nós somos, sim. Então, quer dizer, não adianta a gente achar que é só o ambulatório de uma escola, ah, nós vamos priorizar o curso de medicina. Não é bem por aí, sabe? Nós temos que pensar de fato por que a fisioterapia tem o seu ambulatório, a farmácia, a nutrição tem o seu ambulatório, eles não estão. Nossa defasagem é com o Vale. Se nós pensarmos que nove vão aos especialistas e mil estão lá, então a gente pensa, se nós rendemos mil por pessoas, olha a perspectiva, a logaritma que isso tem. Eu estou falando como epidemiologista, como professor da faculdade de medicina e como médico veterinário. E o que a gente é diferente? A gente sabe disso. Eu sei que para cada paciente que vai lá ser atendido pelo infectologista e professor Fred, para exemplificar aqui, ou pelo nosso professor oftalmologista, vários, os preceptores, os médicos que estão dedicados nisso, todo mundo perdeu. Mas a gente sabe, e aí agora eu vou falar, vou encerrar minha fala, só demonstrando para a própria assembleia e para a própria comissão, o que é a Famed dentro desse vale. E isso eu posso dizer. Então, olha para a gente, a gente não está requerendo a atenção da própria comissão de educação e do próprio reitoria, da próprio reitor, meramente para a Famed, meramente para o ambulatório, porque as coisas vão impactando para trás. Rapidamente, pode ir passando, amigo ou amiga, não sei quem está passando. Eu não sei também quanto tempo eu tenho de fala, mas eu já vou encerrar. São só algumas imagens para vocês perceberem de fato isso. Isso é a Famed. A Famed, ela sai da universidade, ela lá no seu primeiro período, pode passar. Ela vai para a rua, ela mostra as diferenças das vilas, ela mostra o que é uma sociedade, o que é uma microbacia, o que é o esgoto, o que é a água. Nós não estamos só presos no ambulatório, a gente sabe que lá o que a gente vai atender, a gente vai ver os rios. Pode passar, por gentileza, senão vai demorar. Isso, a gente vai lá na Avenida Chica da Silva, a gente vai nas ruas, a gente vai ouvir as pessoas e todas essas pessoas, pode parar aí, por gentileza, é isso. Nessa casa, essa senhora, ela disse que tinha uma neta, que essa neta tinha leishmaniose e que a neta com leishmaniose, ela tinha dois anos, leishmaniose visceral. Ela estava não conseguindo agendar a consulta porque é endêmico aqui. Esses estudantes de primeiro ano de medicina não sabiam o que falar para essa família. A gente vai trazer o especialista aqui, dona. A gente vai buscar, quer dizer, é uma realidade brasileira que o médico precisa entender também dessa demanda, então é uma visão real. Mas o ambulatório impactou diretamente nisso aí, onde a gente poderia buscar um agendamento por uma via, a gente poderia, de fato, levar a Famed para dentro dessa casa, trazer essa casa para dentro da Famed, que é a função nossa. Pode passar, por gentileza. E a gente não pode ajudar essa família. Pode passar, por gentileza. O bairro pobre, pode passar. Reuniões, as ruas, a gente debate, vamos para o bairro rico. É outra demanda, outra conversa, outra territorialização. Vamos para o Rio Sujo, vamos olhar, sentir o cheiro, entender o que é uma água poluída, entender o que é uma água limpa, valorizar, olhar, entender a ancestralidade, entender a antropologia da saúde, entender que a gente está num lugar que a gente precisa cuidar é desse povo. E a Famed tem essa função de ouvir esse senhor, ouvir esse senhor. Esse senhor foi muito interessante. E o ambulatório, nós estamos há quanto? 550 dias esperando? Me desculpem, me desculpem, mas as prioridades, elas podem ser políticas. E nós tínhamos, inclusive, a professora Laura Serrano, que falou bem do professor Janil, de fato, está representando, está trabalhando mesmo. Mas, o que acontece? Nós estamos há 530 dias com essas demandas, e, sim, existem algumas dificuldades de comunicação muito nítidas, por exemplo, quando o professor Donaldo descobre hoje que a reunião de amanhã vai ser assinada. Então, existe alguma demanda que não está sendo muito suprida e não estou falando de mim, não estou falando sequer de professor, estou falando desses alcides aí. Muito bem, eu encerro minha fala, obrigado. Alex, nós que agradecemos, professor, nós que agradecemos a sua presença, eu quero também agradecer a sua generosidade de organizar essa apresentação, de disponibilizá-la, porque todo mundo, tem a oportunidade de acompanhar essa audiência pelos canais da Assembleia, como também essa audiência será retransmitida, como o que o senhor apresentou ficará disponível para toda a sociedade quando ela acessar essa reunião e toda a documentação dela oriunda. Então, isso foi muito importante, foi muito didático, para que todos possam compreender a importância do debate que nós estamos fazendo aqui e por quê? A demora na solução originou a participação da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, que constitucionalmente é o lugar para fazer esse debate. Estranho seria se a comissão procurada permanecesse omissa, sem que tivesse nenhum encaminhamento em torno dessa discussão. Eu vou passar agora para as considerações da Camila. Desculpa, você quer falar, Alex? Só uma palavra. Sim, claro. É só o seguinte, só para dizer que eu tenho o tempo todo, estou aqui o tempo todo, se vocês precisarem o tempo todo, vou estar aqui com o prazer de ouvir todos, escutar as partes, está bom? É só isso. Obrigada, Alex. Eu também. Então, essa audiência contará no mínimo comigo e com você aqui integralmente até a finalização. Eu acredito que os estudantes, foram quantas horas de estrada, pessoal? Seis horas. Os estudantes que saíram de Diamantina enfrentaram a estrada por seis horas, com as adversidades que todos nós sabemos que é uma estrada. Estão aqui conosco, que eu imagino que eles também não estejam com muita pressa de ir embora e nem achando que tenha sido uma perda de tempo, o deslocamento até aqui, para participar dessa audiência pública. Que eu não pude fazer em Diamantina em função das restrições da pandemia. mas eu estou aqui olhando para todos, não estou vendo ninguém com cara de que está com pressa e que vai embora porque está perdendo tempo aqui conosco. Então, nós, acho que essa audiência aqui está garantida na Comissão de Educação. Eu vou passar para as considerações da Camila, para que ela traga aqui a Camila, que é vice-presidenta da União Estadual dos Estudantes. Camila, a Camila e a UE sempre presentes aqui conosco nas atividades da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Camila, obrigada. Deputada, deputada Beatriz. Sim, reitor. Eu levantei a mão aqui há mais tempo, eu acredito que a senhora não viu, é que eu fui citado, então eu gostaria de fazer uma resposta. Nós vamos finalizar a escuta dos convidados. Nós vamos também ouvir as pessoas que estão presentes aqui, nós retomaremos a palavra para o senhor, o senhor pode aguardar, a palavra será retomada para o senhor, está bem? Podemos ouvir, então, a Camila com as suas considerações, a Camila também é convidada dessa audiência e trará aqui a sua contribuição ao debate. Bom, então, boa tarde, companheirada, vou prometer que eu vou ser breve aqui, Henrique trouxe muitos elementos para nós, como todo mundo disse também, acho que não temos a necessidade de reafirmar a importância do laboratório escola, ambulatório escola e nem também o nosso compromisso com o ambulatório, o nosso compromisso com a universidade pública. Vou me apresentar mais uma vez, sou Camila Moraes, faço parte do Levante Popular da Juventude e também atualmente sou vice-presidente da União Estadual dos Estudantes, queria, na figura da Beatriz, saudar toda a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e na figura do meu companheiro Henrique, saudar todas e todos os estudantes que fizeram seis horas de viagem para estar aqui, mais do que defendendo o ambulatório escola e o direito de permanecer nesse espaço, mas participando e construindo uma luta muito mais ampla que é a luta em defesa da educação. Queria aproveitar também para cumprimentar e parabenizar o Centro Acadêmico pela capacidade, a grande capacidade de articulação para realizar essa audiência pública e também de mobilização, de lotar essa casa que é a casa do povo mineiro, mas que, por muitas vezes, não é ocupada pelo povo, não é ocupada pelos estudantes. Então, saudar e parabenizar também, na figura do Henrique, presidente do nosso Centro Acadêmico, a presença de todos e de todas as estudantes aqui. Acho que é importante para que a gente também consiga contextualizar esses graves ataques na Universidade Federal. É importante que nós digamos também que nós estamos passando por um grave processo de aprofundamento dos ataques às nossas universidades públicas, às universidades públicas brasileiras, e que a UFVJM, não obstante, faz parte desse processo de desmonte, de sucateamento, e faz parte, inclusive, porque hoje tem uma gestão que não foi eleita pelos estudantes, e isso Henrique pontuou e muito bem pontuou, porque, a partir do momento que nós temos uma gestão que não representa o desejo daquela, que é uma das partes mais importantes de construção de uma universidade, essa gestão não tem responsabilidade nenhuma com a instituição. E é isso que nós estamos vendo se provar aqui de uma gestão que não consegue dar resposta simples, como qual é o planejamento para que o ambulatório escola volte a funcionar, e uma gestão que não consegue porque faz parte, por escolha política, porque escolheu fazer parte de um projeto mais amplo, de desmonte, de desgaste das nossas universidades públicas, e que na pandemia vem sofrendo ainda mais com isso. Nós não precisamos falar daqui dos diversos cortes e ataques que nossas universidades públicas sofreram no último período, com os cortes na ciência, com os cortes nas pesquisas, com os cortes também na nossa assistência estudantil, que garante a permanência de todas e de todos os estudantes. E o ambulatório escola cumpriu um papel muito importante, que foi citado aqui, que é o atendimento às vítimas da Covid-19, que, inclusive, é importante que nós demarcamos aqui que o presidente Jair Messia Bolsonaro quis e apoiou o genocídio dessas pessoas. E que o ambulatório escola da Universidade Federal, da UFVJM, contribuiu para salvar vidas, contribuiu para salvar vidas. E isso é importante, talvez seja por isso, inclusive, que o reitor interventor se negue a contribuir com a continuação e com a construção do ambulatório escola, porque o presidente que o colocou lá é um genocida que assassinou mais de 600 mil vidas nesse país. É importante também dizer que, dentro da pandemia e também para além do nosso enfrentamento à Covid-19, o ambulatório cumpre um papel muito importante de prestar serviço em saúde na maior cidade de uma das regiões mais pobres do nosso estado. Isso não é pouca coisa. Cumpre também o papel de produzir conhecimento científico, não só na formação das idosas estudantes, não só na prática das idosas estudantes que se tornarão profissionais da medicina, mas também na produção daquilo que nos é mais caro e que provou para nós que, sem isso, nós não conseguimos enfrentar os dilemas do nosso tempo, que é a ciência, que é a pesquisa e que é a tecnologia. Que provou para nós também que, sem um ambulatório, nós não conseguimos formar os nossos estudantes, para cumprir e para serem aquilo que nossa universidade quer que eles sejam, profissionais responsáveis, profissionais que respeitem o povo mineiro. E o reitor colocou aqui para nós uma meia verdade. Ele disse para nós que as universidades não são prestadoras de serviço, as universidades são instituições de educação. Mas, reitor, universidade pública tem que ser, porque nasce para ser socialmente referenciada. A universidade pública não é prestadora de serviço, mas precisa servir ao povo. E a UFVJM precisa servir ao povo mineiro. E os estudantes que hoje estão aqui estão dando o exemplo de que esses estudantes, em detrimento das escolhas, da gestão dessa universidade, sabem disso e não vão fugir, não vão temer esse papel. Então, para já ir encerrando, porque prometi que seria breve, eu queria dizer mais uma vez que nós não perdamos de vista que esse processo de afunilamento que acontece hoje na UFVJM faz parte de um projeto político amplo de desmonte da educação pública no nosso país e no nosso estado e que nós precisamos estar atentos, fortes, para combater esse projeto. O que hoje acontece na UFVJM acontece também em outras universidades do nosso estado, em outras universidades do nosso país e que vocês têm dado um exemplo para todos os estudantes mineiros, um exemplo para todo o nosso estado de combate, de resistência e de luta em defesa da educação. Bolsonaro e seus aliados elegeu a educação pública como a principal inimiga do governo. Primeiro, porque é nas nossas universidades onde a gente constrói e produz o que Bolsonaro mais odeia, que é a pesquisa, que é a ciência, que é a educação. Segundo, porque é nas nossas universidades que está o bem mais importante para nós, que é a possibilidade de a gente transformar a realidade que a gente vive e de construir outro projeto de sociedade para o nosso país. E terceiro, o mais importante e que tenho certeza que é o que move todo mundo, de cada uma, cada um que está aqui, que é a nossa vontade, a nossa vontade, o nosso desejo de construir e de defender aquilo que nós sabemos, que nós chegamos lá, que nós pisamos lá com muita luta. Porque tenho certeza que não foi fácil para nenhum, para nenhuma de vocês que está aqui chegar e dizer que sou estudante de medicina de uma universidade pública. E é por isso que nós defendemos tanto, não só a UFVJM, não só o curso de medicina, mas toda a educação pública brasileira. Então, companheirada, quero mais uma vez agradecer a atenção, agradecer a presença de vocês, dizer para vocês contarem com a União Estadual dos Estudantes de Minas Gerais, que nós ocupamos não só a Assembleia Legislativa com frequência, mas ocupamos também as ruas, ocupamos também as universidades e estamos com muita disposição, com muita força e com a coragem necessária para defender as nossas universidades e barrar, derrotar o governo fascista, genocida de Jair Bolsonaro. Muito obrigada. Obrigada, Camila, pela sua presença e participação aqui conosco. Eu consulto, pessoal, daqueles, todos os nossos convidados que vieram, falaram, eu consulto quem gostaria de fazer uso da palavra. Por favor, pode se dirigir ali ao microfone, é importante que você se identifique e traga suas contribuições. Boa tarde. É um prazer estar falando aqui, na verdade, eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria aqui nesse lugar, agora, falando para discutir de forma pública a educação, que é algo que eu particularmente amo, e amo esse ambiente de estar lutando para esse ambiente universitário, porque eu começo aqui falando que a gente não é analfabeto funcional. Nós estamos aqui porque nós não somos analfabetos funcionais. E, assim, é muito triste, muito triste ver um gestor, ver uma gestão de uma instituição, que, na verdade, é uma instituição que vai gerar o diálogo, que ela é geradora do conhecimento, emitir uma opinião antididática, emitir, fazer política antididática, fazer construção pública antididática. Isso não faz sentido na minha cabeça, tendo em vista que estamos tratando de uma universidade. Então, falar que esse momento é falta de tempo, é falta, é perda de tempo. Na verdade, isso, para mim, é ele, é a gestão, na verdade, ele não, na verdade, eu sou muito contra também falar ele ou ela, porque eu acredito que a política pública se faz de diálogo, justamente, é todo mundo, é todo mundo aqui discutindo, sentando na mesa e discutir. E é algo que não aconteceu na nossa universidade, infelizmente, e que não está acontecendo desde a entrada do nosso reitor atual. E isso eu falo porque eu participei, junto com o Henrique, ativamente dentro dos conselhos, dentro da universidade, gritando lá na grama da universidade, o nosso direito de ter uma sala de aula, de ter um espaço para atender as pessoas. A gente não está pedindo algo privado, igual muitas das políticas feitas internamente na universidade têm a intenção privada. Então, eu acho que, e eu sempre falo também com quem está entrando na universidade, sobre o tripé acadêmico. eu sempre falo, estou cansado de ouvir ensino, pesquisa e extensão. A faculdade é ensino, pesquisa e extensão. Isso, e pedir um ambulatório é pedir ensino, pesquisa e extensão. Dentro da nossa estrutura que a gente está pedindo, para quem não sabe, principalmente para a comunidade externa, dentro dessa estrutura que pedimos, está o nosso laboratório de testagem COVID. O que o professor falou aí, que a universidade fez isso, fez aquilo, isso aí foi mobilização da faculdade de medicina e de muita luta dos professores, inclusive. Não foi apoiado pela reitoria, igual tem se falado. E eu somo ainda mais, me chateou bastante também o discurso de como se a universidade fosse aberta a dialogar. E, assim, recentemente a gente viu a notícia de que a universidade, que parece que a prefeitura de Unaí, junto com a universidade, ia construir uma faculdade de medicina. E sendo que a sede do campus nosso não tem nenhum ambulatório, não tem nem um prédio que pode falar assim, esse espaço é da faculdade de medicina. E falar sobre o ambulatório não sai do objeto, não sai do objeto. Antes que falem que o objeto se perdeu, no meu discurso, não. Porque o espaço tem a ver com o território, tem a ver com a gente sentir que estamos num ambiente de ensino qualificado para a gente se formar bons médicos e atender a população que está lá no Vale de Aquecionha sofrendo com a falta de fome, por falta de políticas públicas, desse governo fascista, desse governo que não apoia a vacinação, que não dialoga com o que a gente tem como conceito de sociedade. Na verdade, nem é conceito de sociedade, é o discurso que tem que ser falado na universidade, é o discurso de debate, é o discurso disso aqui que a gente está fazendo, de estar expondo as opiniões, expondo a minha chateação, expondo também, e eu coloco aqui todo mundo que participou da movimentação estudantil, a nossa saúde mental que foi perdida desse tempo todo de luta e de estar em congregação, nos conselhos, gritando para conseguir um espaço público. Isso não faz sentido na minha cabeça. E aí, eu ouvi essa semana agora que vai ser construída uma faculdade em uma outra cidade, sendo que a sede, a faculdade que foi em excelência, a nossa faculdade, é ótima, é ótima, é ótima, eu acredito naquela universidade. E eu acho que o reitor também tem que acreditar, ele tem que acreditar nessa universidade, ele tem que acreditar no papel da educação e no papel do discurso e saber que a política está, sim, como o professor falou, muito, muito bem, que a política está aliada com a educação. Na verdade, se a gente for pegar filosoficamente, não faz nem sentido falar de educação e política separado, porque a gente se constitui como sujeito quando a gente entende que o outro existe. Então, se a gente nem entende isso e nem dialoga com o outro, parece que existe um problema também, um problema, talvez, de noção do que seria o papel da gestão de estar ali, porque se eles estão ali para promover e mediar o discurso e o debate e a gestão não promove isso, então ele está indo contra o papel, a função de estar ali. Então, a gente veio de Diamantina para cá, custamos a conseguir um ônibus para chegar para cá, a gente fica tentando articular da nossa maneira para conseguir chegar e conseguir discutir, sentar aqui, os sindicatos, todas as organizações que apoiam o debate, que apoiam o discurso, estão apoiando a gente aqui nessa discussão, então, assim, eu agradeço muito todos que sempre apoiaram esse ambiente, esse lugar aqui, sabe? Então, eu estou muito feliz de estar falando aqui, então, eu falei sobre no pé de Vale já, eu falei sobre a falta de território e, assim, o que também não me desse é logo, logo, essas expressões logo, logo, vamos ter que aguardar, eu já cansei, são 550 dias com essa resposta e a gente do movimento estudantil recebe a ansiedade das famílias, dos 300, dos 400 alunos que estão lá em casa e, assim, e pensa que a gente está falando de alunos, dos alunos que estão lá esperando, são os alunos de todas as classes, alunos que, às vezes, não têm nem condições de estar ali se mantendo na cidade e que cobram da gente e a gente não tem respostas, por quê? Porque vai fazer o quê? Vamos ter que aguardar. Eu ouvi da gestão recentemente, fazer o quê? Vai ter que esperar o ambulatório ser construído. Fazer o quê? Vai ter que esperar o ambulatório ser construído? Eu acho que a gente tem que pensar muito na função da universidade. É isso que eu acredito. Eu acredito muito na função da universidade. Por isso que eu bato o pé no ensino, pesquisa e extensão, porque é isso que eu acredito, gente. É isso que a gente tem que acreditar, que a nossa universidade vai crescer, que a gente está em um excelente lugar e acreditar no que a FAMED faz, acreditar no nosso poder de estudante, poder de população, de estar aqui, sabe? De estar aqui fazendo o que a deputada falou, de ter esse espaço para a gente falar. E, assim, eu termino com uma pergunta, na verdade, uma pergunta para o professor Janir. Ele vem falando que a gestão é de planejamento, é de discurso, é de debate, na verdade, é de discurso e não de debate, na verdade, é um discurso que prega o não debate, que parece que alinha muito com o que a gente tem no governo federal, com essa política que é anti-didática, anti-ciência, anti-extensão, anti-ensino. Então, o que eu venho perguntando, se há planejamento, por que foram 550 dias para uma resposta e, mesmo assim, é uma resposta que veio com a expressão logo, logo, ou não tem cronograma, ou vou conversar com a Secretaria de Saúde? Eu pergunto é isso, onde está o planejamento pensando nesses 550 dias, nessa falta de... E, além disso, há falta de informações. Afinal de contas, como foi falado belamente aqui também, o diretor da unidade nem sabia esse prazo de 90 dias. Então, eu, na verdade, estou cansado. A nossa gestão está cansada, cansada de ficar buscando atrás de informação de alguém que teria que estar indo lá presencialmente falando, alunos, calma, vai rolar. e não. Só que o que a gente tem é porta na cara, é medo de ser processado, é ameaças, isso que a gente tem. E, infelizmente, isso não é o papel da universidade. Isso, na verdade, é o papel antidático, é o papel contrário ao que a universidade tem, o que o Brasil tem, a diversidade brasileira tem. E, assim, eu falo diversidade não diminuindo também as desigualdades que tem que existir, a movimentação para que essas desigualdades se igualem de certa forma. E, assim, mas eu fico pensando, cadê? Cadê esse planejamento que é tão falado na gestão, que é tão propagado e, na verdade, eu não vejo nada. Eu vejo uma desconstrução da universidade desde que essa gestão começou. Então, eu pergunto agora sobre o objeto, como é muito falado nas reuniões, você perdeu o objeto da fala. Em relação ao ambulatório, que eu acho que articula com as coisas que eu falei, por que foram 550 dias sem resposta, incluindo a direção nesse aspecto? Eu encerro minha fala. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigada pela sua presença e participação conosco. Pessoal, o microfone continua aberto para que mais alguém queira dar sua opinião, trazer sua contribuição, ou seu questionamento possa fazer uso da palavra. Por favor. Só preciso que, logo no início, você diga seu nome, se você é estudante, para que tenha os devidos créditos na TV e também para o registro aqui da nossa casa. A próxima vai ser uma menina, não é? Comissão presidida por mulheres, as mulheres, todos os espaços. pode começar a falar? Olá, meu nome é Felipe, eu sou estudante da UFVJM, da turma 014 de medicina, e eu venho aqui falar como calouro. Acabei de chegar na faculdade, não tenho experiência de falar em público direito, não tenho experiência de conversar assim, abertamente, então espero que perdoem gagueira, o meu nervosismo, porque é difícil chegar aqui e expor um pouco do nosso sentimento. Mas, antes de entrar na universidade, principalmente pelos resultados do Nenad, pelo que a gente ouvia, eu tinha muita esperança de ter uma experiência muito boa aqui dentro, e não estou dizendo que não é uma experiência muito boa, meus colegas são muito bons, o nosso centro acadêmico é muito esforçado, mas como calouro foi decepcionante a gente chegar aqui e logo de cara a gente se deparar com a ameaça do curso terminar. Foi muito difícil como acabar de entrar na universidade e ter esse tipo de ansiedade. Não é uma coisa que a gente estava preparado, sabe? A gente estava preparado para estudar durante seis anos, tentar se formar um bom profissional para tentar exercer a nossa profissão com qualidade. E sem esse ambulatório eu fico muito preocupado até com que tipo de profissional eu vou ser, com que tipo de acesso à educação eu vou ter, porque não é só as turmas mais na frente, as turmas que estão chegando agora elas estão muito prejudicadas, porque fica esse clima de ansiedade, fica esse clima de medo e a gente já tem que lidar com muita coisa, é uma experiência muito nova. E se a gente que é da 014 está assim, eu imagino como é que está o pessoal da 015, o pessoal da 016 que vai entrar. E eu acho muito importante ressaltar esse ponto das pessoas que estão entrando agora, elas vão estar muito prejudicadas, não é só a população que obviamente está muito prejudicada e não só as pessoas que estão na faculdade há muito tempo. Mas nós, como caloros, a gente também sente essa dificuldade na pele. Tanto é que a 014 está aqui presente, presencialmente, porque a gente sentiu na pele a necessidade de lutar pelo nosso curso. Porque foi uma quebra de expectativa muito grande, você chegar na faculdade achando que você vai ter uma experiência perfeita, uma ilusão, e você chegar com medo de não conseguir terminar seu curso, do seu curso ser ameaçado, de, por exemplo, a gente ter uma turma que não possa ocorrer. Já foi debatido até a redução de vagas de próximas turmas, em vez de 30, 15 alunos. E é uma injustiça muito grande com os próximos alunos que estão chegando. E eu queria vir aqui só apontar esse sentimento de desamparo e de indignação, que eu acho que não só é meu, mas sim de toda a minha turma. Eu só queria passar esse sentimento nosso aqui. Afinal, nossos colegas estão aqui em peso e eu acho que seria válido falar isso. Só isso mesmo. Muito obrigada pelas suas palavras. Desde que nós assumimos nessa legislatura, eu presido a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia desde 2019, nós temos nos esforçado para que a questão das universidades públicas, da ciência, da pesquisa, também sejam objeto permanente de debate e de luta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, como eu disse no início, e eu fui profundamente sincera, é do como a Assembleia Legislativa se torna melhor quando vocês estão aqui. a presença de vocês. A política só faz sentido se ela tem a ver com a vida concreta. E a nossa expectativa é de que, a partir dessa audiência e com a continuidade do acompanhamento que a Comissão de Educação fará, vários requerimentos, já foram elaborados por mim, serão apresentados, nós possamos contribuir para que essa questão que é tão importante para vocês, para os municípios da região e para a universidade como um todo, seja resolvido. Consulto, mas alguém quer fazer uso da palavra? Por favor. Lembrando sempre de dizer o seu nome completo, se é estudante, para que nós tenhamos o registro da TV. Bom, meu nome é Gabriel, Gabriel Ferreira Dias, eu sou estudante da Faculdade de Medicina e eu sou apaixonado por saúde pública e atenção primária. E eu fiquei muito chocado quando eu cheguei em Diamantina e eu tive o prazer de conhecer uma pessoa oriunda do maior cantão do Vale do Jequitinhonha que nasceu num canavial e eu ouvi a história pessoal dela e é uma história que se choca muito com a saúde pública e a necessidade de um ambulatório escola e de uma faculdade de medicina naquela região. Ela foi ter água em Canadá quando ela foi morar em Diamantina e ela só pôde tomar banho todos os dias a partir do momento que ela foi estudar na UFVJM. ela é uma pessoa que não tem acesso ao plano de saúde ela é uma pessoa que vive da assistência do SUS e ela é uma pessoa que teve sua gravidez acompanhada no sistema de saúde público ela teve o seu filho no sistema de saúde público e ela é agradecida por isso. O que é que isso impacta no ambulatório? Nós estamos falando de uma região muito pobre e de cidades muito pequenas e distantes que muitas vezes o acesso é nem por asfalto é cidade de terra cidade que vê médico uma vez por mês duas vezes e nós temos uma faculdade de medicina naquele local formando 30 médicos por semestre 60 médicos por ano e é um impacto muito grande porque essas pessoas mesmo que elas não fiquem no Vale do Jequitinhonha no internato rural nós vamos até essas cidades e eu vi que um curso de medicina que impacta a saúde pública porque nós não atendemos apesar do ambulatório ser assistência especializada nós também estamos nos PSFs nós também estamos nas ESFs nós servimos de material metodológico durante o PSC 1 ao 4 a atenção primária nós fazemos territorialização nós fazemos classificação de risco nós fazemos projetos de intervenção na comunidade depois quando chegamos no período clínico nós ofertamos serviços também dentro das unidades de saúde e nós no internato rural estamos nessas comunidades são comunidades de origem quilombola a origem do nosso país o passado diamantino é escravocrata o passado dessas pessoas está ligado a uma opressão constante e você negar saúde a alguém é uma forma de opressão muito forte então nós não podemos deixar que a falta de um espaço de prática paralise um ambulatório que impacta tão profundamente a saúde de uma região como o Vale do Jaquitinhonha eu quero parabenizar o Henrique e o Túlio pela luta que eles tiveram eles são os meus amigos e eu vi a luta que eles tiveram eles não lutaram se hoje nós estamos aqui é uma luta pelo nosso ambulatório mas é uma luta pelo nosso curso o nosso diploma ele tem validade a partir do momento que nós estamos entregando um serviço de saúde bom para a população e é por meio do ambulatório escola que nós atendemos a população da forma como ela deve ser atendida mil atendimentos por semestre não é pouca coisa mil atendimentos especializados em sete especialidades não é pouca coisa nós temos que o reitor ele nos deve essa informação o reitor nos deve um ambulatório porque como o Túlio falou é ensino pesquisa extensão não existe extensão sem um ambulatório não existe um ensino de qualidade sem um ambulatório o ambulatório ele é local de aprendizado e de pesquisa uma especialidade de cardiologia em uma região onde a doença de Chagas é tão presente é um modo de pesquisa é pesquisa epidemiológica é identificação da doença é territorialização da doença é nós identificarmos os fatores que levam a identificação daquela doença tão presente naquela região é por meio desse ambulatório que a gente teria um material metodológico bom e um local de prática para pesquisar essa doença isso é saúde pública isso é direito é dever da sociedade garantir o direito à vida o ambulatório é direito à vida o ambulatório é direito à educação é acesso então por favor Janine nos dê uma resposta vai ser 90 dias vai ser 120 nós queremos um prazo só isso nós queremos um prazo nós queremos estudar nós queremos atender a população obrigado nós que agradecemos sua presença e participação aqui conosco a Natália também se inscreveu para falar boa tarde a todos e todas estudantes aqui presentes demais membros da sociedade civil vamos colocar assim todos nós que lutamos por uma educação pública de qualidade eu sou a Natália eu sou formada em enfermagem na UFVJM sou assessora hoje da deputada Beatriz Serqueira e eu quis falar aqui porque eu estava no conselho universitário quando o curso de medicina foi criado eu estava em todas as votações do conselho universitário da gestão do Pedro Ângelo e do Donaldo que fundaram o curso de medicina eu estava lá no dia que CEA de medicina foi fundado porque eu era presidente na época do CEA de enfermagem e tesoureira do DCE então assim a luta de vocês é a luta que eu passei há anos atrás quando eu me formei há anos assim 2006 quando eu saí da faculdade e eu quis falar aqui porque o curso nasceu com luta não foi fácil implementar medicina na UFVJTM não foi fácil levar para os vales esse curso de debater como seria a faculdade como que seria a inserção dos estudantes a Santa Casa não tinha estrutura a Nossa Senhora da Saúde não tinha estrutura então assim tudo foi modificado para atender vocês quando chegaram lá e hoje ver que apenas cinco anos depois que esse curso está aí se consolidando já trazem problemas para a gente de estrutura como esse por falta de investimento de recursos que uma universidade tem de soluções que já foram dadas basta a reitoria a cidade pensar e botar a proposta para funcionar então assim eu quero dizer para vocês que o curso de vocês nasceu com muita luta muita defesa dos professores não foi fácil implementar o primeiro ano de medicina não é fácil estudar na cidade como Diamantina que não tem estrutura para atender os universitários então assim eu queria trazer aqui que eu estava lá no dia que votou pelo curso começar isso me enche de orgulho hoje por falar que a faculdade de medicina existe nos vales que a mudança que isso traz para Diamantina para o vale para Teoflotone para todo o Mucuri então eu acho que ver vocês aqui me dá muita emoção por estar continuando uma luta que eu comecei na minha na minha educação pública e falar que a gente tem que continuar lutando sim e que se hoje a gente tem um reitor que não foi eleito ele fere duas vezes a nossa universidade porque a nossa votação é paritária uma paridade que a gente conquistou com muita luta para que o nosso voto de estudante tivesse o mesmo peso e uma votação que o próprio reitor estava lá defendendo o Jair estava o Janine estava lá defendendo a paridade então ele sabe a importância do voto dos estudantes e ele sabe porque eu estava lá com ele eu estudei na faculdade de ciências biológicas e da saúde onde ele é professor então assim eu peço Janine que você pense nos estudantes que você retorne tudo aquilo que você me fez acreditar um dia que era educação de qualidade e que dê valor ao laboratório de medicina dê valor aos nossos estudantes e continue construindo a Universidade Federal dos Vários do Ectuã e Bucuri que também atende o Norte e Noroeste de Minas com o Naíja Naúba para que os estudantes tenham a sua vez tenham a sua voz e possam construir a educação de qualidade que um dia o reitor me fez acreditar que ele defendia então eu quero que ele volte a defender os princípios de educação que um dia ele acreditou entendeu? muito obrigada obrigado Natália também pela sua presença e trazer esse resgate importantíssimo mais alguém quer fazer alguma intervenção alguma fala algum posicionamento algum questionamento por favor Marta Boa tarde deputada Beatriz Serqueira essa mulher guerreira que eu acompanho há décadas mais pertinho Beatriz Serqueira essa mulher guerreira que hoje eu falo Beatriz Serqueira deputada estadual da educação pública mineira e dos trabalhadores e trabalhadoras parabéns Beatriz por ouvir os estudantes e as estudantes por ouvir a Universidade Federal do Valdex Valdex Tionha comissão de Educação Ciência e Tecnologia que você é a presidenta todos os deputados e deputadas quero agradecer aqui ao companheiro Vaguinho que me informou e me incentivou a estar aqui junto com os estudantes hoje obrigada Henrique obrigada a estudantes do Valdex Tionha eu sou professora Marta aposentada da educação pública do estado de Minas Gerais nasci no Valdex Tionha na cidade de Aricanduva moro em Diamantina há 36 anos eu conheço de perto as dificuldades que Diamantina enfrentou para conseguir uma universidade lá tinha uma faculdade de odontologia que atendia uma minoria branca uma minoria branca negro entrava naquela faculdade por rebeldia né uma rebeldia boa e eu quero agradecer aqui um homem imenso que tem neste país que eu acompanhei nas várias e eu acompanhei algumas caravanas que ele chamava chama de caravana da cidadania que disse lá em Diamantina nós estivemos por uma manhã inteira com ele no auditório da pousada do garim que era o único lugar que tinha na época que ele disse se algum dia eu for presidente do Brasil o primeiro polo universitário será em Diamantina que se chama Luiz Inácio Lula da Silva e logo que ele foi eleito o polo universitário se estabeleceu em Diamantina e nós vamos lutar juntos até o último minuto e derramar até o último a gota de sangue para que o curso de medicina de Diamantina não morra e para que a Universidade Federal do Vale de Diamantina não morra o Vale precisa de nós o Vale precisa de vocês jovens o Vale tem uma carência enorme de atendimento à saúde então é isso não vou alongar porque senão eu vou me emocionar parabéns Beatriz obrigada Marta pergunto se mais alguém quer fazer uso da palavra se não não então a gente vai voltar para a mesa agora eu vou consultar dos convidados que estão conosco aqueles que desejam fazer uso da palavra o reitor já havia se manifestado que ele gostaria de fazer uso da palavra eu vou passar para as considerações dele os demais convidados que queiram falar ou podem por favor manifestar no chat aqui ou levantar a mãozinha que a gente vai retomando a palavra para cada um está bem reitor com a palavra oi deputada está me ouvindo agora sim te ouvindo e te vendo ok é é importante oportunidades como essas para que a gente possa também esclarecer as coisas e de fato como elas são é a verdade dos fatos e a gente percebe que as vezes a maioria das vezes aqui de forma proposital é a acusação ela vem primeiro do que uma mão para a solução é importante primeiramente esclarecer a todos que nós não tínhamos e não temos ambulatórios de medicina na UFBJM os professores os gestores que estão à frente da faculdade sabem disso muito mais que eu quando aprovou-se o projeto pedagógico dos cursos de medicina eles foram construídos em parceria ampla com o sistema único de saúde com a questão da pandemia trazer a responsabilidade por não termos os ambulatórios exclusivamente para o reitor isso é injustiça deputada é muita injustiça não é justo estamos aqui reclamando por um ambulatório que é um cenário que é um ambiente de ensino aprendizagem que foi pactuado junto com a Santa Casa eu não fujo ao debate mas era importante também estar aqui os demais parceiros que pactuaram com as com as faculdades de medicina no caso específico com a FAMED eu não posso dizer por eles eu estou dizendo de um convênio tripartite que como reitor da universidade eu chamei as partes para a solução da questão e em nenhum momento eu neguei apoio à causa em nenhum momento quando o professor Donaldo diz que ficou sabendo agora do andamento da situação é muito triste é lamentável não vamos ficar lavando roupas aqui professor mas o senhor tem esse viés de faltar sempre com a verdade a sua vice-diretora esteve comigo em duas ocasiões recentes e ela foi atualizada de tudo isso se o senhor tem o diálogo como base de gestão da sua unidade acadêmica ou ela não lhe atualizou aí eu lhe perdoo mas se aconteceu o contrário então o senhor é um diretor que não trabalha com a sua vice-direção me permita lhe dizer isso aqui publicamente porque problemas da faculdade da unidade acadêmica eu não interfiro cada setor tem a sua autonomia a universidade tem autonomia o reitor faz parte da universidade o reitor não é contra a universidade então professor não me venha trazer mais falácias há muita coisa que eu ouvi aqui e eu pedi no início vamos tratar o objeto porque deputado existe política e politicagem e existe o viés ideológico partidário o que eu vejo aqui é uma audiência com enorme viés e eu não estou aqui para isso eu estou aqui para administrar o meu tempo tem um valor ao estado eu estou aqui como gestor como reitor e não como legislador eu cumpro as leis então cada instância fazendo o seu papel peço respeito eu estou aqui lhe ouvindo mas estou respondendo coisas aqui na alta gestão orçamento e tudo mais agora eu vim receber ataques que não procedem então isso foge isso desvaloriza o ambiente desvaloriza o propósito do objeto muito bem o ambulatório ele não estava não é parte da UFVJM senão ele estaria sendo cuidado igual eu estou cuidando dos outros laboratórios nós temos aqui na universidade e nós não temos condições de criarmos estruturarmos um ambulatório de uma hora para outra a direção da Famed buscou esses espaços junto à própria prefeitura e após não dar certo lá a matéria voltou para cá em momento nenhum neguei esforços para isso tanto que eu estou aqui dizendo de coisas em que os outros convidados também eu digo de maneira muito respeitosa a provedoria da Santa Casa e o prefeito municipal que era importante também fazer parte desse espaço esse espaço é democrático onde nós não podemos estar com a verdade mas nós também devemos deixar a politicagem de lado esse viés ideológico de lado ambulatório nunca pertenceu ao FVJM agora o projeto da Famed e Fambuga pertenceu e ele foi muito bem aprovado nas gestões anteriores não foi da atual gestão eu de reitor e nem tampouco da atual presidente da república deputada à época o professor Donald estava vice-reitor os recursos para a construção dos prédios das faculdades de medicina de Campos Otaká e do Mocuri eles foram liderados então se estão retramando de um ambulatório porque e o prejuízo que foi dado a falta desses prédios onde foi o recurso o recurso veio pra cá mas hoje não tem nem beira nem eira da Famed e FAMUC vive em casa dos outros em espaços emprestados então por que que não vem trazer esse debate com audiência pública também e colocar a culpa ah é atual presidente é atual reitor então existe um prejuízo muito maior e que que eu tenho buscado recursos recursos em nível estadual recursos em nível federal para entregar para resgatar dignidade aos nossos estudantes aos nossos servidores que é o seu prédio que é o seu ambulatório os gabinetes dos docentes local de trabalho de ensino-aprendizagem então vamos analisar né a matéria como um todo não é bom que o professor donaldo também nos esclareça sobre isso né hoje ele está diretor onde foi os nossos prédios não foi desse governo foi do governo passado comunidade acadêmica comunidade externa senhora deputada senhores deputados o laboratório covid ele não foi esforço de uma pessoa só de um conjunto de pessoas o laboratório funcionou foi com recursos do ministério da educação não foi com orçamento da universidade procurei o professor danilo professor temos uma pandemia por vir o professor danilo muito ágil muito operacional professor vamos organizar porque eu domino a metodologia tenho equipe da pós-graduação e nós podemos fazer ajuda não foi fácil habilitar o nosso laboratório na funed envolveu o ministério da educação ministério da saúde governo de estado fomos o primeiro laboratório isso não veio de graça hoje nós tivemos convênios já temos convênios mantidos com 59 municípios então isso não foi uma ação isolada de um professor ou de um reitor é de um conjunto de pessoas então o crédito a isso se deve a várias pessoas e o recurso veio do MEC e esse recurso foi pedido com autorização do ministro da educação então vamos parar com essa narrativa vencida superada de que o governo não é pelo social e aqui eu defendo uma universidade relevante socialmente relevante e trabalho por isso eu nunca vou negar a minha origem dos vales o trajeto para estar nesta universidade podem ter certeza disso agora me permita um reitor não é lei um reitor é escolhido por favor parem com esse viés parem com esse com insistência nisso e vender essa mentira vender essa falácia para os outros reitor é escolhido de uma lista triplice o processo não termina aqui ele começa aqui então ficam com esse essa narrativa essa falácia repetida canseira o tempo todo e vai continuar sendo assim e quem fez a lei e o decreto não foi o presidente aí Messias Bolsonaro não lá passam o Fernando Henrique Cardoso Luiz Inácio Lula da Silva Dilma Rousseff eles não modificaram então agora eu vim trazer isso para mim não não é não é esse o ambiente vamos valorizar esse ambiente aqui que é discutir ambulatório se nós queremos soluções professor Alex professor Donaldo professor Kino por que por que deputada nós ficamos aqui cinco meses para colar grau dos nossos estudantes que já estavam perante a lei com condições legais para colar grau professor Alex é do conselho universitário o senhor votou a favor ou com outra colação de grau professor Alex porque os estudantes são terceiro ou quarto lugar em nível nacional manifestei a favor e a maioria do conselho revogou minha decisão deputado vocês acham que esses estudantes médicos não teriam ajudado a salvar vidas igualmente o ambulatório poderia estar salvando vida então é bom colocar aqui para todas as pessoas conhecerem as contradições dessas falas muita contradição muita eu não estou aqui por isso o ambiente universitário ele é plural eu recebo todas as pessoas aqui da minha sala diálogo tento divulgar tudo aquilo que a reitoria faz nós estamos em quarto lugar da transparência ativa deputada do estado nós saímos lá dos últimos estamos em primeiros em gestão e governança de TI de gestão de pessoas e de orçamento então nós queremos é transparência é conversar mas nunca faltar com a verdade nunca faltar com a verdade por último mais uma falácia devida vênia da minha querida estudante paridade não existe paridade pelo contrário eu estive no conselho universitário por ocasião da campanha dizendo para todos e para todas que não podemos votar aqui paridade na consulta comunidade acadêmica já está em lei é 70 15 15 ou 70 alguma coisa esse é o decreto e não vamos querer fazer leis que a universidade não tem autonomia para fazer leis estou falando aqui com a deputada então vão querer desconstruir baseado na autonomia não nós temos autonomia e não soberania então temos que parar de vender essa ilusão isso é vender ilusão é enganar pessoas que acreditam nessas teses que essas teses estão por terra então estarei sempre à disposição para esclarecer para buscar soluções e eu não tenho medida de esforço deputada Beatriz por essa questão do ambulatório é um espaço que até então já estava mais ou menos delineado para o curso de odontologia negociei com o curso precisamos desse espaço e fui criticado veemente criticado que eu estava defendendo a Famed ao dar prioridade para eles organizarem mas eu estou reitor eu não estou mais aqui defendendo o curso eu trabalho com essa imparcialidade eu me policio então agradeço por essa oportunidade de estar aqui trazendo esses esclarecimentos mas obviamente era importante ter do lado de lá também os demais parceiros envolvidos que foram igualmente convidados que é a Santa Casa e que é a Prefeitura Municipal lembrando mais uma vez em nenhum momento professor Alex professor Donaldo e professor Kinnop teve laboratório aqui na minha responsabilidade por favor corrijam isso porque vocês estão colocando essa responsabilidade aqui na minha mesa e isso não procede isso não prospera então eu não estou o prefeito da cidade não sou responsável pela gestão da saúde do município eu não estou o provedor da Santa Casa não então existem instâncias responsáveis por responder por si ok então assim eu digo isso com muita tranquilidade e com muito respeito também aos parceiros e o compromisso aqui é para eu finalizar isso o quanto antes não tenho medida de esforços para tal mas a gente a gente não pode faltar com a verdade não pode as portas aqui estão abertas professor Donaldo para conversar com um estudante para conversar com o técnico administrativo com os gestores e nós aqui não temos essa questão de trabalhar fazer as coisas de cima para baixo de forma alguma de forma alguma agora essa questão política aí do conselho universitário como foi colocada anteriormente a questão da autoconvocação liderada por um grupo dos 11 diretores fizeram autoconvocação sim trazendo uma pauta paralela à administração isso trouxe muito prejuízo professor Alex as secretarias do nosso colegiado superior que estão lá hoje as nossas secretárias não todas saíram professora deputada cerqueira queixando de saúde criaram ali um ambiente de grande dificuldade para trabalhar universidade e agora dizer que o ambulatório fugiu foi falha do meu planejamento não nunca esteve aqui na minha gestão administrando ambulatórios nunca então isso é importante deixar claro para os estudantes e se um ambulatório está fazendo falta imagina a falta que está faltando os prédios os espaços os dois cursos de medicina que o recurso foi liberado mas que não foi executado então acho que nós já estamos vivendo no prejuízo seria insanidade da minha parte somar mais prejuízo a isso e ratifico a colação de grau deputada Beatriz parlamentares comunidade acadêmica comunidade externa ela foi negada não foi por mim eu busquei sensibilizar as coordenações dos cursos o conselho superior para a necessidade da excepcionalidade dos estados de calamidade lamentavelmente até estudante botava a conta a colação de grau de estudante no conselho pensa bem deputada falando de ensino nós demoramos deputada sete meses para implementarmos o ensino remoto emergencial os próprios estudantes dos colegiados votavam contra as propostas de início do ensino remoto emergencial olha o nível de politização da coisa olha o nível então que universidade que vocês estão querendo eu acho que essa universidade é diferente da que eu desejo então professor Alex eu estou falando alguma coisa aqui que não pode por favor eu pedir a deputada em seguida para o senhor aqui confirmar porque o senhor participa de tudo isso o senhor está lá o senhor faz parte dessas decisões juntamente com o professor Donaldo então deputada muitas vezes o nosso estatuto e regimento ele é deixado um pouco de lado e por esse viés político aí e isso traz prejuízo mas as atribuições aqui da reitoria elas estão sendo desempenhadas com bastante zelo e eu vou dizer para a senhora e a comunidade acadêmica a comunidade acadêmica externa veja os nossos indicadores de gestão por gentileza nós estamos recuperando os indicadores de gestão por fim é deputada para nós pessoas é muito importante e nós estamos buscando apoio inclusive de pessoas de outras instituições para nos ajudar a organizar a casa recentemente nós temos um pro reitor de gestão de pessoas cedido pela escola nacional de administração pública para nos ajudar então eu tenho muito carinho tenho muito zelo por todos que aqui estão e se eu estou nessa reitoria e briguei por estar nela é para acolher é para ajudar a resolver problemas e aqui eu trato com devido respeito a todos mas é importante que o respeito ele seja recíproco né eu não perdi as minhas origens não e eu vou voltar lá para a graduação voltar a dar minhas aulas e por fim eu não vendo ilusão para as pessoas não vendo então eu tenho muito carinho muito respeito pelos nossos estudantes muito carinho e muito respeito obrigado deputado obrigada reitor passar para as considerações agora daqueles que desejam fazer suas considerações finais eu vou passar para o donaldo rosa pires diretor da faculdade de medicina da universidade federal dos vales do jequitio em mucure deputada salão sim bem deputado primeiro agradecer e parabenizar como eu já disse a oportunidade de estarmos aqui né acho que ser acusado por falta um servidor público por faltar com a verdade eu acho que é um pouco sério ainda mais com 30 anos de docência mas eu gostaria aqui de dizer da nossa participação quando eu digo que a gente não tem a informação eu não realmente não tive a informação a partir do momento que a senhora encaminha e há um ano desde que o processo foi todo ele paralisado por tempo indeterminado isso aí foi comunicado a congregação a congregação fez convite a gestão para que pudesse dar os esclarecimentos naquela época também fui atacado por incapacidade fui atacado por não ter produção científica fui atacado por várias coisas mas que eu achei extremamente irrelevante e acho que isso não faz diferença nenhuma até porque o que eu defendo é a unidade acadêmica e a necessidade como diz a professora Marta Martinha desculpa a importância porque a partir do momento que eu enquanto vice-reitor batalhei para que esse curso fosse implantado eu sei a importância e a necessidade dele aqui presente quanto ao recurso realmente foi mas não cabe a mim aqui explicar porque eu termino o mandato terminamos o mandato em 2015 e não fomos nós que conduzimos o processo então esse cabe caso que ele já tem resposta dada pela gestão antecedor que antecedeu ao Ministério Público então eu acho que isso agora é uma discussão extremamente relevante porque se um gestor diz que não é de responsabilidade dele dar as condições para que um curso de graduação funcione eu fico sem entender de quem será essa responsabilidade às vezes que um diretor de unidade acadêmica ele não tem recurso próprio para isso então cabe a gestão maior tal qual eu fiz enquanto vice-reitor em inúmeras viagens seja para no Ministério da Educação em Brasília seja na Secretaria seja junto ao Governo do Estado mas a partir do momento que você encaminha um documento de 25 de outubro de 2001 relata totalmente novamente a necessidade de estruturação de um espaço físico ressalto que a rede municipal de saúde não comporta as atividades do curso tal qual foi desenhado relato dessa necessidade que que o curso tem 7.814 horas e que isso está sendo foi discutido e a necessidade premente de um espaço físico para oferta das práticas que eram necessárias para o curso e você recebe como resposta conforme ofício 160 assinado pela pro-reitoria de graduação conforme reunião realizada no dia 16 de 11 de 2021 às 9h30 com a presença do reitor vice-reitor pro-reitoria de graduação e vigiliadora da FAMED tratativas estão sendo realizadas a curto e longo prazo para resolver a questão dos ambulatórios da FAMED estamos empenhados na resolução do problema ficou deliberado visitem logo para verificar o melhor espaço para o ambulatório provisório no campus 1 até que os permanentes sejam concluídos eu retorno de férias a professora Etel fez todo o relato momento algum ela citou do processo de assinatura a todo momento que eu entro em contato com a pro-reitoria de graduação se fala o documento está sendo analisado pela procuradoria então isso para mim é uma resposta extremamente vaga ela solicita então uma vez que foi ela quem participou dessa reunião no dia 16 do ônibus a condução desse processo eu vou dizer ótimo que até mesmo tira um pouco a imagem do donaldo nesse processo então acho que talvez seja até mais positivo para a própria unidade acadêmica não faço questão de ser eu ou não condutor todo o processo mas sim a Famed quem ganha a Famed quem ganha a população então em primeiro lugar quando eu falo população a população é essa população que sai à frente da senhora um grupo extremamente importante e eu conheço eu conheço muito bem os acadêmicos da Famed e sei o tanto que são aquerridos e são importantes no processo de construção porque aqui a gente constrói e aqui o diálogo acontece de forma muito frequente quando eu falo não não tenho condições de responder porque realmente não tenho condições de responder o que eu posso fazer eu posso fazer de fato fui até a Liliane quando todos fomos tentamos lá vários espaços o Zico tentou vários espaços mas a resposta da administração que toda vez que a gente fosse tentar fora nós estaríamos ocupando um espaço que era nós que estaríamos sempre vulneráveis nesse processo o que eu concordo perfeitamente é melhor a gente ter uma estrutura própria para que depois não pudéssemos passar por essa situação que hoje nós vivenciamos então o diálogo aconteceu não foi por parte da direção à interrupção a professora Etel foi tentando porque ela entrou em férias infelizmente ela não pôde comparecer por conta já de compromisso e ela foi insistindo em haveria ou não as reuniões para finalização daquela desse evento que acabei de falar e foi como veio essa resposta de ordem do professor Janir Alves Soares em forma prezada Etel boa tarde de ordem do professor Janir Alves Soares informa que a odontologia já programou para se dirigir à biblioteca para ocupação de sua parte administrativa informe também que o senhor Juscelino irá agilizar as obras do campus 1 que irá atender o retorno das atividades práticas eu gostaria que a senhora entendesse o que os próprios alunos também os meus colegas aqui da FAMED em que momento foi dito que já estavam em processo de assinatura de algum termo de convênio entre o município porque o que eu entendo no serviço público a gente trabalha com aquilo que é documentado não de ouvir dizer e isso eu aprendi dos oito anos que eu fui vice-reitor dessa universidade no serviço a gente tem que ter o documento para que se possa realmente comprovar então nesse sentido reitero o meu desconhecimento porque se eu tenho alguma informação foi de extraoficial eu tive alguns contatos então mantenho aqui a minha disposição para conversar caso a senhora queira e agradeço mais uma vez e parabenizo os meninos pelas batalhas conte comigo sempre muito obrigado Donald nós que agradecemos consulto se mais alguém que está conosco virtualmente quer fazer uso da palavra para que nós possamos voltar aqui para os nossos convidados presencialmente Alex por favor professor Alex boa noite a todos novamente só para responder um pouquinho em relação a colação de grau que foi um ponto aqui que o professor Janir levantou eu resolvi falar mas eu vou aproveitar esse momento para falar também para o para o Felipe que fez uma fala do primeiro ano Felipe ótimo aluno ele estava comigo aí nos últimos visitas para os bairros e eu sinto que ele foi muito impactante também parabenizar a fala dele desde o início da faculdade desmoçando mas o que eu queria te dizer Felipe é que de fato sim uma universidade o professor Donald já disse ela se constrói então essa ideia de que a gente vai chegar lá e que a universidade vai estar pronta ela é uma ilusão construída por alguém que não passou por essa por essa experiência de entender que uma universidade pública é sempre luta o que disse nossa colega representante da Uni Estadual da União Estadual dos Estudantes é muito bem é luta e sempre vai ser Felipe eu preciso dizer isso para você nesse momento porque é a realidade do nosso Brasil é que nós vamos mais ou menos independente de quem estiver no governo gestão pensar enquanto país é uma luta que a universidade vai estar sempre nativa então nunca vai estar pronto nenhum curso nunca a universidade vai estar definida muito bem e esse ponto é um pouco da resposta para o professor Janir então professor Janir por que que nós nós não deixamos os meninos as meninas da turma se formar né nós seguramos claro é muito simples assim eu vou só dizer uma das coisas e acho que o senhor vai talvez apaziguar essa dúvida que faltava simplesmente o módulo de cirurgia ambulatorial pelo número de horas sim havia uma legislação que autorizava a formatura com 75% da parte prática desenvolvida eles tinham direito legal de 75% já havia sido cumprido entretanto dentro da nossa estrutura o módulo que eles faltavam era simplesmente cirurgia ambulatorial e aqui a gente sabe que cirurgia é o que faz o médico não existe um médico que não faça cirurgia e por conta de 25% ou 25% ou seja 6 ou 7 meses que foi o tempo necessário de acordo com as nossas diretrizes do próprio comissão de bioética da universidade teve alguns empecilhos das aulas práticas e justamente por conta disso que nós não iríamos mesmo e de fato me desculpe a turma hoje entende provavelmente entenda aquele momento onde um professor tem que tomar uma atitude de professor muitas vezes ela não é sempre doce às vezes ela é um pouco azeda naquela hora mas a distância a importância do sabor é que importa o professor tem que ser o sabor não importa se ele é azedo ou ele é doce e aí alguém de fora pode achar que cirurgia ambulatorial não é importante mas o senhor professor Janinho eu acho que pode estar apaziguado como o senhor sabe muito bem a cirurgia na sua profissão e na nossa profissão é uma parte que não dá para deixar para trás então só para responder depois a última último momento professor Janinho eu acho que eu tenho um respeito muito grande para o senhor nós lutamos junto por essa educação e por essa assistência à saúde eu lembro do senhor desde as outras gestões sempre eu tenho respeito pelo senhor mas de fato o senhor está apoiando um governo e que ele tem uma uma iminente viés anti-universidade isso aí o senhor pode ver pela seleção dos ministros da educação como passaram qual foi as falas desses ministros o porquê eles saíram então assim infelizmente o senhor é daqui mas o senhor está apoiando alguém que eminentemente não está apoiando a universidade pública a primeira coisa que nós fizemos como representante do Consul na sua gestão foi o Futurice que era apoiar uma parte de venda da universidade que depois o próprio ministério teve que responder isso então o senhor entrou com essa visão de um ligada a esse viés anti-ciência então quando o senhor seleciona alguém para vir para cá para a universidade essa seleção ela é uma seleção onde o senhor desconsidera por exemplo o apoio a política quem é essa pessoa ou o senhor considera isso porque eu não sei se foi esse o ponto mas de certa forma a política está em volta de uma reitoria está em volta das emendas está em volta dos contatos internamente a gente tem as nossas roupas para lavar mas externamente a gente também tem que entender que isso reflete então de fato acaba lhe caindo um pouco porque o desmonte da universidade é um projeto maior do que a sua gestão mas o senhor representa um pouco disso aqui dentro e o ambulatório não tem como não lhe cair nos braços porque de fato nós estamos há bastante tempo sem isso e o diálogo poderia ser mais transparente mais translúcido ainda para que os estudantes pudessem entender mas o senhor xinga os estudantes quando eles falam algumas coisas e aí é uma postura que afasta-os então eu acho que o amor que se planta colhe eu espero estar podendo aqui plantar para o senhor uma verdade onde o senhor não vai achar que eu estou faltando com a verdade com todo o respeito e então finalizo agradecendo o Sindhute pelo ônibus dos meninos que levaram nossos meninos nossas meninas nossos estudantes elas eles e todo mundo aí foi para graça ao ônibus do Sindhute e agradecer novamente o Calmed por ter puxado tudo isso e por ter trazido a tão importância da Famed para esse fórum de discussão tá bom então encerro a minha fala obrigado obrigada Alex nós vamos aqui retomar com os convidados presencialmente vou passar para o Henrique também para suas considerações após a fala do Henrique nós vamos aos encaminhamentos tá bem bom vou iniciar minha fala de novo confirmando de fato quero muito uma universidade diferente da proposta pelo professor Janir e acredito que muitos colegas meus também desejam uma universidade socialmente responsável socialmente responsável socialmente capaz de transformar a vida das pessoas a vida da população e não somente a vida dos estudantes a vida dos estudantes e a vida da população de Diamantina que vive situações muito difíceis nesse governo nesse cenário de pandemia bom eu acho muito interessante essa analogia entre política e educação já foi feita aqui pelo Túlio já foi feita pela deputada Beatriz mas na própria fala do professor Janir ele traz por exemplo o sucesso dos laboratórios de testagem da Covid-19 no município de Diamantina realmente foi um serviço desenvolvido pela universidade que beneficiou toda a população de Diamantina que conseguia testagens de forma rápida e eficaz e o que é isso o que é esse teste no final das contas o que movimenta essa testagem política nós somos seres políticos e aí eu pergunto de novo o professor Janir fala sobre a questão das formaturas que foram negadas ou até mesmo do ensino remoto professor será que não foram aprovadas tais coisas como o senhor deveria porque o senhor não sabe fazer política eu acho que não foram aprovadas porque simplesmente não tem discussão não tem os estudantes não tem voz os professores não tem voz e é por isso que eu estou muito feliz de a gente ter tido essa audiência hoje porque aqui a gente não está no conselho universitário recinto do professor Janir onde ele se sente muito à vontade em ameaçar todos os conselheiros e intimidar e desrespeitar assim como são feitos constantemente nas reuniões do conselho universitário bom talvez eu não saiba muito dos trâmites do serviço público por não ser um servidor público mas o que eu sei é que a gente completa 550 dias sem ambulatório um espaço essencial bom e se esse tempo todo foi utilizado para planejamento eu tenho uma palavra para descrever horroroso um planejamento horroroso horroroso péssimo que prejudicou não só a vida dos estudantes mas também prejudicou a população de Diamantina de modo geral e dos municípios do Alto Vale do Jequitinhonha então não sei nem o que dizer sobre um planejamento tão fracassado como esse e bom a gente já sabe das consequências e não estamos aqui à toa e bom com certeza o seu tempo é muito precioso e por isso a gente pede para que ele realmente seja melhor utilizado para o bem do Estado como o senhor mesmo diz e bom novamente na nossa fala final acho que a gente já tem aqui um bom panorama dos horrores que vivemos na UFVJM estou saindo daqui me sentindo muito desrespeitado e assim como vocês também devem estar com esses sentimentos por termos percorrido seis horas de ônibus para falarmos que estamos aqui falando em verdades eu e os meus colegas aqui sabem quem é que está falando em verdades eu e os meus colegas daqui sabemos quem é que espalha em verdades por onde passa por onde passa a troco de apoiar não sei quem ou a troco de não sei nem o que é não sei nem o que ganha em troca de prejudicar tanto um curso como esse vir desrespeitar tanto nós estudantes como também a própria assembleia aqui e os nossos professores então assim gente gostaria muito de agradecer por vocês terem estado aqui e presentes para vocês perceberem o que é que nós vivemos dentro da nossa universidade tá bom muito obrigado obrigada Henrique aplaudi aplaudi Agora nós vamos aos nossos encaminhamentos. O primeiro encaminhamento que eu faço, como deputada estadual e como presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, é continuar acompanhando esse processo todo até que nós o tenhamos resolvido. A documentação que nos foi entregue está aqui para ser registrada para a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, de modo que todos os demais deputados tenham acesso, assim como todos os deputados da Assembleia, e possam acompanhar as discussões. Então esse é o primeiro encaminhamento, e é um encaminhamento de compromisso. Eu vou fazer a leitura dos requerimentos que, neste momento, a partir dos retornos, da reitoria, da universidade, do debate apresentado por todos os nossos convidados, são os encaminhamentos a partir dessa audiência. Isso não elimina novos encaminhamentos, nem elimina também a realização de novas audiências públicas. Como eu disse a vocês, a nossa primeira expectativa é que nós pudéssemos levar a audiência para ser realizada em Diamantina. Foi em Belo Horizonte, a quem eu agradeço muito o deslocamento de vocês, que não é pouca coisa pegar a estrada, retornar agora, que é o que vocês farão logo ao término da audiência. Mas eu agradeço muito a presença de vocês. Mas que, em uma outra oportunidade, se necessário, uma nova audiência a ser realizada lá em Diamantina, ou, se necessário, aqui também. Nós estamos aqui a serviço das pautas que são importantes para a população. Vou fazer a leitura dos requerimentos, então. A deputada que subscreve requer que seja encaminhada a Santa Casa de Caridade de Diamantina pedido de providências para que seja agilizada a assinatura do acordo entre a instituição, o município de Diamantina e a Universidade Federal dos Vales, Jequitião e Mucuri, para a adequação do espaço destinado ao ambulatório escola, da faculdade de medicina e dos demais cursos da área de saúde. O mesmo requerimento está sendo encaminhado à Universidade Federal dos Vales, Jequitião e Mucuri, para pedido de providências. Da mesma forma, a mesma solicitação está sendo encaminhada à Prefeitura Municipal de Diamantina. De modo que todos os envolvidos no que nos foi apresentado aqui sejam igualmente solicitados a eles providências para agilizar. O segundo encaminhamento também serão para os três, para a Santa Casa de Caridade de Diamantina, para a Universidade Federal dos Vales do Jequitião e Mucuri e também para a Prefeitura Municipal de Diamantina, com o seguinte conteúdo. Pedido de providências para que seja agilizada a adequação do espaço destinado ao ambulatório escola, da faculdade de medicina, da universidade e dos demais cursos da área de saúde, tendo em vista que se trata de um equipamento pedagógico indispensável, a plena formação dos futuros profissionais de saúde e de um espaço essencial para a realização dos atendimentos prestados à população de toda a região. Da mesma forma, pedido à Prefeitura, à Universidade e à Santa Casa. Estou fazendo um segundo, um último requerimento, que é para o acompanhamento pela Procuradoria da República, Ministério Público da União, de modo que o Ministério seja provocado e possa acompanhar. Por que nós chegamos até essa audiência? Nós chegamos a essa audiência, geralmente as demandas nos chegam quando todas as demais tentativas de solução já foram buscadas e não tiveram respostas que pudessem ser adequadas à necessidade. Quando eu estive em Diamantina, recentemente, em atividade parlamentar, eu tive a oportunidade de... A pedido, aliás, vocês já estavam pedindo há bastante tempo uma reunião comigo, e nós tivemos a oportunidade de conversar com os estudantes quando da minha visita em Diamantina. Então, com tudo muito bem documentado, com o histórico que havia sido feito, de fato, me chamou muito a atenção. Então, várias questões, dentre elas, o tempo, e, de fato, quando nós conversamos, nos reunimos, a ausência de uma perspectiva, de quando será resolvido, quando terá uma solução, quando a situação será definitivamente resolvida. E eu sei, eu sou nascida em Belo Horizonte, mas o fato de ser nascida em Belo Horizonte não me faz ignorar a importância de uma universidade nas várias regiões do Estado. E eu sei a importância política de ter uma universidade que atenda os vales do Jequitinhonha e Mucuri. Então, como eu sei dessa importância, eu sei também o impacto de você ter um curso de medicina para estudantes no vale do Jequitinhonha e Mucuri. E que impacto isso teria a sua suspensão ou o prejuízo da sua continuidade pela ausência de um ambulatório escola. Então, assumi esse compromisso, apresentei o requerimento, e nós estamos realizando essa audiência pública. Várias coisas me espantaram nessa audiência. Primeiro, a ideia de que, ao dizer que essa audiência teria um viés ideológico, é como se fosse algo pejorativo. Nós vivemos em sociedade, nós somos seres políticos, e, por essência, o nosso posicionamento sempre é ideológico. Não existe um comportamento excluído de uma posição e de se identificar no mundo, a partir do lugar que você está. Me chamou muito a atenção a tentativa de nos dizer que essa audiência estaria invadindo competências internas da universidade, eu escutei isso na primeira fala, e que, portanto, estaria ferindo a autonomia da universidade. Eu fiz um grande esforço de manter a coordenação dos trabalhos, porque essa é a minha função, mas eu fiquei muito espantada. Porque, como alguém que está em um cargo sem ter sido eleito pela comunidade, cobra respeito à autonomia universitária. O presidente da República desrespeitou a autonomia universitária quando não respeitou o resultado do processo eleitoral da escolha da reitoria da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhó e Mucuri. A Comissão de Educação fez uma audiência pública sobre isso, que foi em Diamantina, em 2019. Então, nós tanto respeitamos a autonomia universitária que queremos que aquele reitor ou reitora eleitos pela comunidade sejam, essa eleição seja respeitada. Essa é a autonomia universitária. Então, nós não podemos diminuir a conquista, enquanto sociedade, da comunidade escolher os seus gestores, seja na escola básica, pública, que é a minha origem, seja na universidade, cada um com as suas especificidades. Então, e também essa ideia de que estar em uma audiência pública na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa era perder tempo. Foi extremamente desrespeitosa essa fala com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, como se, ao fazermos esse debate, nós estivéssemos perdendo tempo ou gastando um tempo com aquilo que não era necessário. Eu sou oriunda do voto popular. Eu não ocupei o lugar de ninguém que foi eleito popular e eu não fui e estou no lugar de ninguém. Então, a minha atuação parlamentar é legítima, oriunda do voto popular. A minha atuação parlamentar, ela é... Boa parte dos colegas parlamentares aqui discordam. Discordam do meu posicionamento, discordam do que eu defendo, nem o fato deles discordarem não quer dizer que a minha atuação parlamentar seja ilegítima ou dar o direito aos parlamentares de impedir a minha atuação parlamentar. Isso diz um pouco do Estado Democrático de Direito que todos nós deveríamos respeitar e zelar por ele. Então, a legitimidade dessa audiência, que é no poder legislativo, que cumpriu as regras internas para que seja realizado, não é perda de tempo e é legítimo. Tudo que interessa à população tem que ser objeto de discussão do poder legislativo. Quando o poder legislativo não discute o que interessa à população, aí que nós estamos com o problema. E não pode ser só aquilo, na minha visão, que seja importante para a população, porque, na visão de muita gente, me pareceu que essa audiência pública era relevante, era importante, e agora o Estado inteiro e o país inteiro tem uma noção real do cotidiano, da gestão e das dificuldades em relação ao ambulatório escola da Universidade Federal dos Vales, do Jequitinhonha e Mocuri. Então, eu acho que nós cumprimos a finalidade dessa audiência. Eu quero refutar também essa fala de que aqui teria politicagem. Eu acho que isso desvalorizou o ambiente. Desvalorizou o ambiente ao dizer que esse espaço aqui, as pessoas teriam mais o que fazer, como se esse espaço não fosse importante. Isso desvalorizou o ambiente no debate. Um acirramento tratando de questões internas em uma audiência que era muito objetivo. Por isso, eu abri mão de responder a essa desvalorização do ambiente, que foi feita comigo, como presidenta da Comissão de Educação, e comecei a perguntar prazos, respostas, quando teremos o ambulatório, porque esse é o objetivo da audiência. O objetivo, outros objetivos, nós podemos fazer inúmeras audiências públicas. E eu lido, conheço e converso com muitos reitores desde 2019. A nossa relação aqui foi sempre de extremo respeito. Eu não me lembro de nenhum reitor ou reitora ter nos dito que vira a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, ou poderia ser algo como gastar o tempo naquilo que não fosse importante. Eu realmente fiquei bastante assustada com essa possibilidade. Já tratamos de problemas de muita gente aqui, várias universidades. Nem todos os assuntos são de agrado dos reitores das universidades federais, estaduais. Trazemos o problema para mediar e para tentar resolver o problema. Acho que essa é uma primeira tarefa da comissão. Os debates, as posições partidárias etc., nós as fazemos no plenário, o plenário da Assembleia Legislativa é para essa função, entre outras, para esses posicionamentos. Mas aqui nós cumprimos essa função da mediação. Então, vários problemas de universidades foram trazidos aqui, com a presença e participação de reitores conosco. E me lembro de que todos eles viram na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa um espaço, no mínimo, um espaço de diálogo, de trazer seus posicionamentos. E resolvemos muitas coisas. Já discutimos concurso público de universidade, já discutimos gratificação, estamos discutindo política de carreira de universidade. Então, quer dizer, nós temos várias pautas de universidades estaduais, de universidades federais. Essa é uma função nossa. De forma alguma, seria diminuir o nosso tempo ou não utilizá-lo para aquilo que é importante. Aquilo que é importante para mim pode não ser importante para o outro. E é exatamente nessa mediação que é a pluralidade do parlamento. Os outros deputados estão fazendo outras ações que eles julgam que são importantes e que representam quem os elegeu, a visão de mundo que eles defendem. Essa é a pluralidade do parlamento. Nenhuma atividade na Assembleia Legislativa é menor, seja pela sua pauta, pelo seu assunto, ou seja pelos seus objetivos. Se a atividade está aqui, é porque ela é importante para um setor da sociedade. E acho que foi muito importante essa nossa audiência. Eu quero agradecer, desejar boa viagem a vocês que retornam. Agradecer pela disponibilidade em Virna. E agora vocês vão se deslocar e vão retornar. Os encaminhamentos aqui serão votados em reunião com os demais membros da comissão. vocês terão condições de acompanhar. Eu vou tomar uma decisão como presidenta da Comissão de Educação. Se eu continuar abrindo para direito de resposta versus direito de resposta, essa audiência não terá fim. Ela será infinita. Eu já observei isso. Em respeito aos estudantes que vieram e vão se deslocar. E em respeito aos objetivos da audiência que foram cumpridos. Foram cumpridos do assunto do que foi tratado. Foram plenamente cumpridos. E eu vou finalizar a nossa audiência. Porque acho que os objetivos já foram cumpridos. Deixei as minhas considerações para o final, junto com os encaminhamentos que vocês podem acompanhar. Quero agradecer a todos que estiveram conosco, reafirmando o nosso compromisso de continuar acompanhando essa pauta. Eu quero aproveitar e deixar aqui a nossa solidariedade. A todos os municípios do Jequitinhonha que enfrentam, em função de fortes chuvas, muitos problemas. Nós precisamos nos unir na solidariedade, na empatia, mas também na cobrança do poder público, de medidas emergenciais, mas depois de medidas estruturais que deem melhores condições de vida, com dignidade, com vida, para a população que hoje está fortemente atingida com as inundações e com tudo o que tem acontecido nos municípios. Então, quero expressar aqui a minha solidariedade e me somar às atividades que já estão sendo feitas pela Assembleia Legislativa e em apoio ao próprio governo do Estado em tudo aquilo que ele tem feito e cobrando o que precisa ser feito para a correta assistência do nosso povo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos, desejando a vocês um bom retorno, desejando que nós tenhamos um dezembro de mais empatia, de capacidade de viver em sociedade, em coletividade, e que eu possa visitar o ambulatório da escola rapidamente. Farei questão de visitá-lo, celebrando com vocês e com toda a comunidade acadêmica, com toda a universidade, esse importante passo, porque todos nós ganhamos. Quando uma universidade se instala, quando uma universidade avança, o benefício é para toda a sociedade. É por isso que nós defendemos, que nós saímos de tudo o que estamos vivendo, dessa política da morte, desse negacionismo, é pela educação, pela ciência e pela pesquisa. Forte abraço para todos. Obrigado. 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 Obrigado.